A digital no leitor, observando se a presença foi computada. Nós vamos suspender a reunião, porque a gente está aguardando representantes de Itaúna, não é isso, gente? Eles estão a caminho, estão um pouco atrasados, a gente vai suspender para dar o prazo para eles poderem chegar. Então, suspensão provisória, até que os nossos convidados e convidadas possam chegar. Tudo bem? Me interessa demais, nós não poderíamos ter agregado. Eu vou começar, só para aprovar os atendimentos, vou cá, se sai, depois eu volto. A presidência da comissão é o deputado Andréia, registra sua presença. Também o deputado já está registrando a presença para a gente retomar os nossos trabalhos. A presidência nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 964, barra 2019, turno único, requer seja encaminhada à Prefeitura de Juiz de Fora, pedido de providências para implementação de casas-abrigo desse município para acolhimento de mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar, nos moldes do artigo 3.5 da Lei nº 11.340, de 2006. Em votação o requerimento, a deputada e o deputado que concordam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Sobre a mesa, relatório da visita, realizada por esta... Para informar todos e todas que estão aqui, daqui a pouco iniciamos a audiência pública propriamente dita, enquanto aguardamos as pessoas que estão vindo de Itaúna, e a gente vai aprovando requerimentos e questões específicas que já foram tratadas por esta comissão para a gente adiantar o nosso trabalho. Sobre a mesa, relatório de visita realizada por esta comissão de defesa dos direitos da mulher, o local visitado é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte. Apresentação. Em atendimento ao requerimento da Comissão 65, 2019, da deputada Marília Campos, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher visitou, em 25 de 4 de 2019, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAN, de Belo Horizonte, para conhecer a sua estrutura e o seu funcionamento. A deputada Marília Campos esclareceu à delegada da Núbia, Helena Soares, chefe da DEMID, que recepcionou as deputadas e demais visitantes, que o objetivo da visita era conhecer o funcionamento e estrutura do DEAN. A deputada lamentou os altos índices de violência contra a mulher e de feminicídios no Estado, e declarou sua preocupação com a elevação diária desses números. Além disso, destacou a importância dos equipamentos que amparam as mulheres vítimas de violência possuírem estrutura adequada. A delegada da Núbia, Helena Soares, explicou que a nova sede está em funcionamento desde janeiro de 2019, e que, apesar de apresentar estrutura melhor que a anterior, ainda não é a ideal, já que é uma estrutura vertical e possui apenas um elevador de acesso. Destacou dois avanços relacionados ao atendimento, a sala do Instituto Médico Legal, IML, e a instalação de uma brinquedoteca. Na sala do IML, é realizado o exame de corpo de delito, que visita a coleta de vestígios para obter prova material, a fim de anexar ao inquérito. De acordo com a delegada, a realização da coleta no mesmo local da denúncia agiliza o procedimento, garante a anexação da prova ao processo e evita deslocamento e maior desgaste da vítima. Porém, lamentou o atendimento do IML, da delegacia, que seja realizado somente na segunda a sexta-feira, durante o dia, e que, à noite, nos finais de semana, a vítima tenha que ser encaminhada para o plantão do IML. A deputada Ana Paula, que acaba de chegar, muito obrigada pela presença. A delegada destacou que a DEPAM possui cinco equipes, compostas por um delegado, dois escrivãos e quatro ou cinco inspetores, que realizam plantões das sete às 19 horas, enfatizou, levando em consideração elevado o número de atendimentos, que são cerca de mil por mês, considera as equipes pequenas. De acordo com ela, a demanda aumentou consideravelmente com a edição pela Polícia Civil de Minas Gerais da Resolução nº 8004, de 2018, que estipulou que a delegacia de plantão atenderia todos os casos de violência doméstica, bem como os casos envolvendo crianças e adolescentes, mulheres e idosos, aos finais de semana. Além disso, disse acreditar que a lei federal, que tipificou a importunação sexual como crime e a inclusão, em abril de 2018, do crime de descumprimento da medida protetiva na Lei Federal nº 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha, também contribuíram para o aumento da demanda. Questionada pela deputada Marília Campos, se uma modificação na Resolução nº 8004, de 2018, resolveria a situação, a delegada-chefe da DEMID informou que o aumento das atribuições prejudicou o atendimento de mulheres. De acordo com ela, uma estrutura mais adequada, inclusive com mais servidores, favoreceria a especialização. Cecília Rabelo Martim B.E., atendida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, já participou de audiência na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Contou que seu primeiro atendimento na delegacia foi em 2007, após a agressão do ex-companheiro. Diz que passou o dia na delegacia acompanhada de seu pai, quando já era noite, e foi encaminhada para o IML, e só não desistiu de ir por causa do seu pai. Cecília elogiou a instalação do IML na delegacia, mas reclamou a demora no atendimento. A seguir, apresentamos trechos de depoimentos de mulheres vítimas de violência que estavam aguardando atendimento no dia da visita. A vítima declarou que foi agredida pelo pai do filho, que está esperando, e não foi a primeira agressão. A vítima relatou que é agredida verbalmente, fisicamente, além de ter sido ameaçada pelo ex-marido, e que bebe demais. Ao final da visita, a deputada Marília Campos informou que haverá na Assembleia Legislativa um encontro de delegados, delegadas, servidores e servidoras de outras carreiras envolvidas no fluxo de trabalho da delegacia para discutir a situação do atendimento prestado às mulheres, com a finalidade de produzir um documento em que constam os ajustes necessários para a prestação de um atendimento digno, bem como para evitar o adoecimento dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. De acordo com ela, após essa visita, já se pode apontar como demandas à necessidade do retorno de, pelo menos, um agente penitenciário em equipe de plantão, bem como a inserção de legistas nessas equipes e o aumento do número de servidores e servidoras, especialmente de escrivães. A deputada frisou que, além da importância de ter equipamentos capazes de acolher de forma eficiente e humanizada as mulheres vítimas de violência, é necessário realizar trabalhos de prevenção relacionados à violência doméstica. Conclusão. A comissão cumpriu a finalidade da visita, tendo obtido esclarecimentos acerca do funcionamento e da estrutura da DEAN e dos demais equipamentos. A presidência, nos termos do artigo 297 do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Informar, antes de passar para a terceira fase da ordem do dia, nós estamos com visitas marcadas em todas as delegacias de mulheres, deputada, delegacia de mulheres de Betim, delegacia de mulheres de Ribeirão das Neves, delegacia de mulheres de Contagem, na expectativa de que, fazendo a visita, a gente conheça toda a estrutura que nós temos e a estrutura necessária para prestar um bom atendimento às mulheres. Como todas nós sabemos, e todos nós sabemos, a delegacia de mulheres é um equipamento muitíssimo importante, porque é lá que as mulheres registram a sua denúncia, é a partir de lá que é encaminhado para a justiça o inquérito, e é a partir de lá também que se garantem as medidas protetivas. Em alguns momentos, na própria delegacia, de acordo com a nova legislação, o decreto que foi divulgado pelo governo federal, e em alguns outros lugares, através do Tribunal de Justiça. Então, é muito importante a gente continuar com essas visitas para discutir com o governo do Estado o fortalecimento desse importante equipamento público para as mulheres no combate às violências que nos atinge. E um outro informe que é muito importante ser dado aqui é que ontem, antes de ontem, na terça-feira, nós realizamos a audiência pública para debater sobre a questão do CERNA, que é o Centro de Atendimento Risoleta Neves, de Atendimento às Mulheres. Como todas nós sabemos, esse centro presta um serviço muito importante para as mulheres, porque acolhem as mulheres em situação de violência, e é a partir deste atendimento que muitas mulheres se sentem encorajadas para procurar as delegacias para formalizar a denúncia de violência. Então, nós tivemos todo um debate, num primeiro momento, na Comissão de Direitos Humanos, que solicitou que fizesse audiência pública, depois fizemos o debate na Comissão de Direitos Humanos, e depois fizemos uma audiência pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão de Mulheres, e aqui, nessa reunião de terça-feira, nós tivemos a confirmação do governo do Estado, que está aqui presente nessa audiência pública, através da secretária Elisabeth Jucá, de que o CERNA vai continuar prestando esse atendimento, e nós vamos, inclusive, nós sugerimos a aprovação de um requerimento de fazer uma visita técnica ao CERNA, para que, nessa visita técnica, até lá, a secretária, o governo do Estado, possa dar uma resposta de políticas que possam fortalecer o atendimento, ampliar o atendimento do CERNA, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o Estado. Então, na minha opinião, deputada Andréia, que é autora do requerimento também, foi uma reunião produtiva, e é claro que nós não estamos começando do zero, porque nós contávamos que várias de nós estávamos contando com esse anúncio de que o CERNA ia acabar, e as denúncias que chegaram a todo momento caminhavam nessa perspectiva, e, felizmente, nós tivemos essa conquista. Não, não vai acabar, o CERNA vai continuar, e agora a nossa luta continua, portanto, para fortalecer este equipamento público. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Andréia de Jesus, que eu passo para a deputada, a leitura do requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada que subscreve Andréia de Jesus, requer, nos termos do artigo 100, do inciso 5, do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater os impactos sociais na vida das mulheres negras, indígenas, beneficiárias do benefício de prestação continuada, trabalhadoras da educação, servidoras públicas, em relação à reforma da Previdência proposta pela Emenda Constitucional de número 6. Em votação, o requerimento da deputada Andréia, os deputados e as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Outro requerimento, eu passo à deputada Andréia, à presidência dos trabalhos, para que eu possa ler requerimentos de minha autoria. Passo aos requerimentos para a deputada Marília Campos fazer a leitura. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos da Mulher, a deputada que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita ao Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídios, no município de Belo Horizonte, para conhecer o seu funcionamento. Deputada Marília Campos. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, 2003, barra 2019. Excelentíssima senhora presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, a deputada que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Trabalho, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar de Belo Horizonte, a Diretoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Belo Horizonte, a coordenação do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência no DEM, da Defensoria Pública, do Conselho Estadual da Mulher, ao Centro de Isoleta Neves, ao Centro de Referência da Mulher de Patos de Minas, a 18ª Promotoria de Justiça Especializada de Combate à Violência Doméstica e Familiar, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta dessa comissão, com a Comissão de Direitos Humanos, que teve, por finalidade, debater o fortalecimento da rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher, especialmente no que se refere aos serviços prestados pelos Centros de Atendimento do Estado para Conhecimento. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento e último. Requerimento nº 2002, barra 2019. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita ao Centro Risoleta Neves, de atendimento à mulher, CERNA, no município de Belo Horizonte, para verificar as atuais condições de atendimento da unidade, tanto de recursos humanos quanto da infraestrutura, bem como conhecer as ações planejadas pelo governo do Estado para a reestruturação deste equipamento. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Passa a palavra para o deputado Zé Guilherme, que compõe a nossa mesa de trabalhos. Bom dia, deputada Marília, deputada Andréia, deputada Ana Paula, senhoras e senhores e senhoras presentes. Eu acho de suma importância essa reunião aqui hoje. Eu faço parte da Comissão de Defesa das Pessoas Deficientes dessa Casa. E entendo bem o tema que vai ser tratado aqui hoje. E entendo profundamente, porque tenho em minha família uma neta que é deficiente. E sei da luta dos familiares que têm as pessoas deficientes dentro de casa. No caso específico do tema a ser tratado hoje, é um dado estarrecedor. 80%... Olha bem esse número, gente. 80% das famílias que têm membros deficientes, elas são comandadas só. Deputada Marília, deputada Andréia e deputada Ana Paula. Somente 80%, só as mulheres que comandam essas famílias. 80%... Os homens vão embora quando nasce um deficiente na família. É estarrecedor esse dado. Eles vão embora e a mulher é que cria, é a mulher é que tem a labuta, que enfrenta o problema de frente e com dignidade. Então, é um tema importantíssimo, é um tema que temos que debater de frente, fazer um enfrentamento muito forte para tentar solucionar isso aí. As dificuldades são enormes, enormes dessas mulheres. Enormes. Precisamos criar políticas públicas que atendam essas mulheres, porque o número é um fator absurdo. Elas são abandonadas pelo companheiro, pelo marido, e ficam sozinhas tendo que trilhar a educação, o cuidado do seu filho ou da sua filha. Pedir a palavra à deputada Marília, porque eu tenho outro compromisso, mas não poderia deixar de dar o meu testemunho aqui. Eu sei muito da luta das mulheres. E, deputadas, nós temos que implementar políticas públicas para a defesa das mulheres. O dado é muito forte. As dificuldades são imensas, imensas. Nós temos que mostrar, e eu digo que sou avô de uma pessoa deficiente. O principal aqui é dar visibilidade, é mostrar o problema, é mostrar esses números que são muito fortes. Nós não podemos ficar calados. Nós temos que nos mobilizar. A Comissão de Pessoas Deficientes dessa casa tem feito um trabalho muito árduo, e parabenizo as deputadas aqui da Comissão de Mulheres, esse enfrentamento, que é o pior dado que temos, que 80% das famílias são comandadas pelas mulheres, que ficam sozinhas, ficam sozinhas para enfrentar um preconceito, porque as pessoas com deficiência são totalmente marginalizadas pela sociedade, eu tenho dito também que já chegou o momento da sociedade civil vir para esse embate, para esse debate, porque ninguém, deputada, se preocupa, não. É problema do outro, sabe? O vizinho aqui não preocupa com quem tem deficiência, não. O problema é do outro. Não. Já chegou esse momento. São dados muito fortes. Doentes raros no Brasil, tem 15 milhões de brasileiros com doentes raros. brasileiros com qualquer tipo de deficiência, são mais de 49 milhões de brasileiros que têm qualquer tipo de deficiência. É um número muito forte, quase 25% da população do Brasil. Então já chegou a hora de nós enfrentarmos com políticas públicas, chamarmos a sociedade civil também para participar disso, porque não podem ficar marginalizados, falar que não é o problema deles. É sim. Então temos que nos unir, todos, todos, para fazer esse enfrentamento, que é difícil, não é fácil, mas já passou da hora de que isso aconteça. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui e tenho uma ótima reunião. Infelizmente, tenho um compromisso, gostaria demais de participar, vou ver se consigo ainda voltar antes dessa reunião terminar. muito obrigado, um bom dia a todos e uma ótima reunião. Deputado Zé Guilherme, ainda bem que nós temos uma sociedade ativa e que está em luta para buscar os seus direitos. Essa reunião aqui, ela está sendo realizada a pedido de um movimento que se organiza em todo o Estado, que é o movimento Eu Empurro Essa Causa. Alguns já estão com a camiseta, tem alguém com a camiseta? Movimento? Levante aí, por favor, para que todos possam verificar a camiseta. Movimento Eu Empurro Essa Causa, Branco e Verde, Movimento Empurro Essa Causa, Azul, não sei se é de localidade diferente, é? Vocês são de? Ribeirão das Neves, de Azul, Itaúna, o pessoal de Itaúna chegou, o pessoal de Branco, aí também não. É uma camiseta? Não, não é? Então, eles estão se organizando e isso é um fator muitíssimo importante, porque, quando a sociedade se organiza, é para que os representantes políticos, sejam eles municipais do Legislativo, estaduais, representantes do Executivo, se organize para que essa temática não fique invisível. qual temática? A temática das pessoas que cuidam das pessoas que têm deficiência, que a grande maioria, como o senhor mesmo disse, são mulheres. E é por essa razão que a gente faz esse debate aqui nessa comissão. Mas entendendo também que esse é um problema da sociedade, não é um problema apenas das mulheres. Lutar por políticas públicas que amparem aqueles e aquelas que cuidam. Lutar por políticas públicas que amparem aqueles que têm deficiência. Então, deputado, eu queria propor ao senhor que está aqui que a Comissão de Mulheres se una com a Comissão aqui da Assembleia de Pessoas com Deficiência, que a gente se una nessa luta para que a gente proteja essas pessoas com legislações. Também que a gente se junte para que, junto ao Executivo, a gente, em Minas Gerais, a gente implemente políticas públicas. Eu quero destacar aqui, deputados, deputadas e deputados, que, quando fui prefeita no município de Contagem, eu tive uma sensibilidade, até porque morava perto de uma escola de meninos e meninas com deficiência. com deficiência, essa escola nem existe mais, mas Maurício está ali. E me chocava muito, eu estava indo trabalhar, assim, de manhãzinha, e pegava o ônibus na João Sérgio Oliveira e ficava assustada com as mães que quase carregavam os seus filhos nos ônibus, saindo dos ônibus, levando para as escolas. eram carregados, porque nem cadeirantes eles eram. Então, assim, é de um sacrifício enorme para aqueles e aquelas que cuidam. Às vezes, a pessoa é mais alta, pesa muito mais, e as mulheres estão lá carregando os seus filhos para garantir que eles tenham direito à educação, à saúde. E foi quando eu fui prefeita que nós implementamos uma política inédita, que eu tenho muito orgulho dela, que é o transporte sem limites. O transporte sem limites, ele garantiu a inclusão das pessoas com deficiência dentro das escolas públicas em contagem. Porque nós iniciamos a inclusão, mas muitos não podiam ir porque não tinham transporte. Muitos não tinham acesso ao tratamento de saúde porque não tinham transporte. Então, esse transporte sem limites, que é uma experiência única, ele existiu, existe ainda em contagem. Se não me engano, não tem em nenhum outro lugar, mas pode ser que tenha avançado. Mas ele garante que a pessoa com deficiência tenha direito à cidadania. Então, é muito importante que nós nos unamos e, quem sabe, nós consigamos implementar algo inédito no nosso Estado para garantir cidadania para as pessoas com deficiência e amparo às mães que cuidam dos seus filhos e filhas. Muito obrigada pela sua presença. Deputada, só um adendo ao que você disse. Você falou de escola especial. Minas Gerais tinha 46 escolas especiais. Você disse que essa não existe mais. Não é isso? Essa não existe, porque lá na época, em contagem, nós incluímos as crianças nas escolas públicas e adequamos, pelo menos em quase 80%, não é, Maurício? Quase 80% de inclusão dentro das escolas públicas municipais. Mas é um outro dado também muito importante. Nós tivemos um levantamento. Existiam 46 escolas especiais em Minas Gerais. Hoje, existem apenas 23. E é um dado que as mães aqui vão saber o que eu vou falar agora. O governo do Estado tem uma política que é o seguinte. para você matricular uma criança em uma escola especial, você não vai na escola especial do seu bairro ou do bairro vizinho e vai lá e faz a matrícula. Não é assim que funciona. Você entra no cadastro geral do Estado com todos os alunos da rede pública estadual e faz o pedido para matricular o seu filho. E aí, o Estado é que diz aonde que seu filho vai estudar. A escola pode ser lá do outro lado da cidade. E o porquê disso? É cruel, viu, gente? Na semana passada, nós estivemos com a secretária de Educação e mostramos isso para ela. Para diminuir as matrículas nas escolas especiais. Nós visitamos uma escola no Minas Caixa há um mês. Ela chegou a ter 350 alunos matriculados. Hoje, existem 50. Então, são dados que temos que ficar atentos aqui. eu acho de suma importância no que nós possamos fazer essa união para enfrentar esses problemas, que são muitos. Então, é uma política do Estado sim, sim, acabar com as escolas especiais. É uma política sim. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que lotar, temos que mostrar e não deixar que isso aconteça. Já estivemos com a secretária de Educação mostrando esse dado que é estarrecedor e não podemos nos calar. Nós temos que defender essas pessoas. E, por último, as pessoas que estão aqui, as pessoas com deficiência, quando você fala de cidadania, é direito de todos os brasileiros. Nós não queremos ser tratados de forma diferente, não. Mas nós queremos ter os mesmos direitos que todos os brasileiros têm. É direito. Direitos são brasileiros iguais a todos os outros. Então, mais uma vez, agradecendo demais a poder participar aqui dessa reunião. E, deputada, com certeza nós vamos nos engajar e vamos fazer uma defesa ferrenha das pessoas e das famílias que têm pessoas deficientes. Muito obrigado e um bom dia para todos. Muito obrigada, deputado. Vou passar a palavra para a deputada Andréia. Antes, deputada Ler, avisar que nós estamos ao vivo na TV Assembleia. Estamos também com o portal da Assembleia ao vivo. E já temos aqui uma participação interativa do Dione Fernandes Mendes, de Campo Mourão. Ele dizendo, eu parabenizo a Câmara de Minas, Minas Gerais, para o apoio às famílias com filhos deficientes, porque não partir dessa casa, um grande manifesto em âmbito nacional, em apoio ao movimento Eu Empurro Essa Causa em nível nacional. Precisamos do apoio de todas e todos. Eu Empurro Essa Causa. Então, eu achei que o Eu Empurro Essa Causa era só estadual, mas, então, é um movimento nacional. Minas vai se somar, com certeza. Obrigada, viu, Dione. Deputada Andréia, com a palavra. Bom dia a todas. Mulheres guerreiras que acordaram cedo, e eu imagino o desafio que foi chegar até aqui. Bom dia, as colegas da mesa. É um lugar muito acolhedor a Comissão de Mulheres. Porque nós podemos trazer, inclusive, as pautas das mulheres de forma transversal. Nós hoje vamos falar de... da previdência, dessa reforma, trazendo esse recorte, de fato, de como isso vai atingir as mulheres, mas ainda temos que falar também de como o benefício continuado vai chegar para as mulheres que assumem a deficiência dos filhos. E o cuidado, no geral, o cuidado da casa, o cuidado da vida. E é nesse sentido que eu queria trazer, deputada Marília, a experiência que nós vivemos esse final de semana na Argentina. Fomos conhecer de perto iniciativa de mulheres que estão lá construindo alternativas ao Estado, mas que, inclusive, dialogam com a institucionalidade. São ações de acolhimento a crianças, construções de creche, outras formas de educação e de alfabetização de adultos. Isso tudo construído por mulheres em territórios não reconhecidos pelo Estado, que é o que acontece no Brasil com as ocupações urbanas e com os conflitos que estão relacionados aos indígenas, aos quilombolas. E aí, era trazer isso para nós também refletirmos o quanto nós podemos transformar esse espaço institucional dos mandatos nesse profundo diálogo com os movimentos sociais, mas no sentido de fortalecê-los e de também criar alternativas a esse Estado que está sendo desmanchado. Qual será o nosso papel? e o que eu venho refletindo muito, estando agora nessa frente institucional, mas reconhecendo que as demandas sociais e, principalmente, que envolvem as mulheres, como o deputado trouxe, as mulheres, quando têm filhos deficientes, os companheiros vão embora, a experiência real, por exemplo, que eu tenho em Ribeirão das Neves, onde eu vivo, mas também nas ocupações que acompanho, é que elas nunca tiveram parceiro. As mulheres negras é como se elas tivessem filho de proveta, porque você não vê quem ejaculou, quem deixou lá. Elas criam famílias, criam territórios, são lideranças, e você não vê a cara do caboclo. Elas constroem as casas, trabalham o dia todo, no final do dia estão lá carregando tijolo. e como que é a vida dessas crianças que têm deficiência e que estão nos aglomerados. A gente recebeu uma denúncia essa semana muito grave no aglomerado da Serra, que também preocupa uma jovem de 12 anos, também vítima de uma operação policial equivocada, como disse a polícia militar, esfarelou a perna de uma jovem de 12 anos que era atleta, e agora ela vai ficar cadeirante. Como que vai ser agora a vida dessa jovem dentro de um aglomerado onde o espaço de transitar não cabe cadeira de roda? Então, nós estamos falando de problemas sociais que perpassam pelo direito à cidadania, e que precisam ser discutidas de forma ampla, e, por isso, parabenizar a deputada por trazer o debate com esse recorte de entender o benefício de prestação continuada, e que a gente vem refletindo também, de as mudanças no critério para alcançar o benefício estão associadas, estão contradizendo até o benefício do Minha Casa Minha Vida, porque o imóvel da Minha Casa Minha Vida tem, em média, entre 60 mil e 90 mil, então, essas famílias que têm o imóvel da Minha Casa Minha Vida vão perder o benefício. Então, ter direito à moradia te tira o direito ao benefício, sendo que a mulher fica impossibilitada de trabalhar, e ela é chefe de família. Então, como que a gente vai discutir isso como direito fundamental? É uma tentativa de exterminar com alguns grupos, e isso vai acontecer. E aí eu me coloco à disposição, inclusive a gabinetona, para a gente conseguir construir, nos mandatos, essa relação que pudesse fortalecer essas alternativas de educação de base, de educação popular. Ontem a gente esteve nos atos de rua, denunciando a redução de 30% no orçamento, mas a gente vai enfrentar isso aqui também no Estado. Não estou falando de governo federal, mas a proposta do governo do Estado também é a ideia do Valsh. Eu vou dar uma ajuda e as famílias se viram para buscar a melhor escola, numa lógica também privatista. Então, são vários choques de governo que a gente tem recebido. E choque, literalmente, como se a gente estivesse com o dedo na tomada todo dia de manhã, chave o jornal, Bolsa Família pode parar em setembro, causando medo. É uma tortura, é uma perversidade gigantesca. e dizer que tudo isso é um ataque às mulheres, é um ataque ao feminismo, é um ataque ao avanço e empoderamento das mulheres, também precisa ser dito. A gente avançou a chegar até aqui, hoje a casa tem 10 mulheres, mas isso incomoda. E tem uma reação muito bem direcionada sobre os corpos das mulheres. Por isso, deputada, nós também estamos nesse esforço de pensar a solidariedade internacional. Semana passada, também fomos surpreendidas pelo nosso partido com a deputada do Rio de Janeiro, Renata Souza, que levou até a ONU a denúncia da atuação do governador Whitson quando ele só usa um helicóptero público para atirar lá de cima, com o franco atirador, apontando para quem lá na favela era para receber o tiro. E crianças saindo da escola, no momento, foi um transtorno gigante, ela denunciou a atuação desse governador e está sofrendo represária por parte desse governador, dizendo que isso era quebra de decoro e que ela deveria ser caçada ao mandato. Como se fiscalizar a atuação do Executivo fosse quebra de decoro. E nós temos esforçado de exatamente isso, não só denunciar os abusos aqui no Brasil, mas também usar a comunidade internacional para nos ouvir. Então, quando falamos de encontro com outras mulheres que estão reagindo a falta de transporte, a falta de emprego, construindo alternativas, nós estamos dizendo que nós podemos fazer isso coletivamente. E a solidariedade internacional permite, inclusive, percebermos o que está acontecendo nos outros países da América Latina. Esse retrocesso das políticas sociais como um inimigo que precisa ser eliminado, que pensar diferente, que a política do pensar diferente pode ser alvo de armas, precisa ser pensado para além dos nossos territórios. Porque nós estamos sendo alvos. Nós, mulheres, estamos sendo alvos. E aí, para finalizar, a maioria dos benefícios de prestação continuada é de caráter não contributivo. Então, o discurso de quebra de privilégios e de que há um déficit na Previdência e que as mulheres estão pesando a Previdência, porque elas estão na informalidade, contribuem menos, ela que cuidou dos filhos com deficiência, culpar as mulheres, nós já vimos isso na Inquisição, mas isso está voltando agora e nós precisamos, inclusive, demonstrar quem são esses que o governo está chamando de privilegiados. Por isso que eu trouxe o requerimento, também pensando em discutir a reforma da Previdência com comunidades tradicionais. Quem é o perfil hoje que acessa a Previdência? Quem contribui e não contribui? Como é vinculada ou não essa contribuição? Como ela tem sido gasta? E como nós associamos isso a também todos os crimes praticados pelas mineradoras que deixam só prejuízo para o nosso país? O quanto a nossa soberania ainda está comprometida? Então, já deixar aqui a minha introdução em relação à audiência, muito nesse sentido também de refletir alternativas ao Estado. O quanto nós, estando aqui dentro, na institucionalidade, nós conseguimos hackear o Estado para nós apresentarmos soluções para além dele. E de como o poder popular e o poder das mulheres poderão, de forma coletiva, trazendo as mulheres periféricas e comunidades tradicionais para pensar essa alternativa? Porque o desafio é grande. Nós sabemos que estar junto com os movimentos sociais, respeitando o lugar do movimento, são poucos aqui na casa que farão. Mas temos aliados. E como nós constroemos com essas, principalmente, aliadas, para pensar como nos socorrer nesse momento, sendo todas nós alvo de uma política destrutiva e condenatória das mulheres. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Andréia. Anunciar a presença também da deputada Celis Laviola, que compõe a nossa mesa. Muito importante a sua participação. A deputada sua, a deputada Ana Paula, que também está com o neném aqui. Manoel? Opa, mais um menino. Nós vamos compor a mesa, depois as deputadas poderão ir revezando com os nossos convidados e convidadas. Eu quero convidar o Tiago Augusto Campos Horta, subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria do Estado de Direitos Humanos. Tiago? Está aí? Está, não é? A Kathleen, coordenadora regional do Movimento Eu Empurro Essa Causa. A Janaína Maria Mainardi, coordenadora do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Maria Luíza Gomes Passos Vieira, diretora de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Estado e Educação do Estado. Maria Luíza. A Aparecida Lúcia de Almeida, moradora de Nova Contagem. Destacar que a Maria Luíza andou 50 quilômetros de ônibus, com a cadeira, com a sua filha. A Adriane Cristina da Cruz, presidenta da Associação Mães que Informam. Bom, então, nós vamos começar a nossa audiência. Queria, assim, dar muito bom dia para todos e todas. Destacar que eu sei que, para a grande maioria de vocês que estão aqui, foi difícil estar aqui, pelas dificuldades de locomoção, mas que a Assembleia Legislativa acolhe esse debate, que a Comissão de Mulheres abraça essa causa. Nós estamos no movimento Eu Empurro Essa Causa, junto com vocês, como eu disse aqui, e a perspectiva é a gente se entrosar com a Comissão de Pessoas com Deficiência, para que juntos a gente possa avançar em políticas públicas. Mas, primeiro, é importante a gente dar visibilidade. Visibilidade a essa temática. Eu vou convidar a Adriana, que pediu para falar em primeiro lugar. Não é, Adriana? Mas eu queria muito que vocês falassem quem é essa mulher. Quem é essa mulher que cuida? Como que essa mulher vive? Qual é o amparo que essa mulher tem? Porque mulheres, a gente sempre fala no plural, não é? Mulher negra, mulher branca, mulher indígena. Agora, mulheres que cuidam dos seus filhos com deficiência. A gente não fala mulher no singular. Mulheres são muitas, com muitas causas. E cada causa a gente tem que enfrentar. E essa é mais uma causa que a gente vai abraçar. Agora, para que a gente possa abraçar, as pessoas, os governos, precisam conhecer a causa. Precisam conhecer como que essas mulheres vivem. Como que os seus filhos e filhas vivem. E é por isso que a gente está aqui. Então, eu convido a Adriana, que terá entre três a cinco minutos. Pode ser, Adriana? Pode. Para falar. Está bem? Mas, antes, Adriana, eu quero anunciar a presença do Tiago Elton, membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da UAB, do Barreiro. Ele deu uma saidinha, mas está aí. Wesley, coordenador da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência às Pessoas com Deficiência. A Márcia Cristina, vereadora da Câmara Municipal de Itaúna. Vem cá, Márcia, vem compor a mesa com a gente. Por favor. Eu até aproveito e justifico que eu tenho uma reunião agora cedo, e aí já cedo também meu lugar aqui. É um prazer recebê-la, vereadora. Vem compor a mesa junto com a gente. Márcia. Obrigada, viu, Andréia? Eu convido também o Fernando Valles, Fernando Valles Fernandes Correia, líder do movimento de Itaúna e vice-coordenador do movimento em Minas Gerais. Quem é? Fernando. Maurício Alves Peçanha, fundador. Maurício estava aí. O fundador da Associação dos Deficientes, ele lá de contagem, ele estava aí. Já até citei a presença. E depois várias pessoas já se inscreveram, mas nós vamos ouvir a mesa para depois ouvir as pessoas que se inscreveram. Está ok? Então, com a palavra, então, a Adriane. E as deputadas, na medida em que quiserem se colocar, vão me pedindo a palavra para a gente poder revezar. Está bem, deputada? Adriane. Bom dia. Eu pedi para falar primeiro e já quero desculpar, pedir uma desculpa a todos vocês. Eu sou mãe do João Pedro, uma pessoa com deficiência e paralisia cerebral severa. Ele está na pré-adolescência, está no momento de agitação. Nós estamos com uma troca de hormônios, virando um rapazinho. E ele está bastante agitado. Então, eu não vou ficar na audiência. Me desculpem por essa situação. E eu queria falar aqui sobre o que é a pessoa com... cuidador de uma pessoa com deficiência. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, automaticamente, a gente olha e pensa que tem uma guerreira ou um guerreiro que cuida dessa pessoa. Então, o guerreiro que empurra a cadeira, o guerreiro que cuida daquela pessoa que fica nervosa, que bate, que surta, que quebra a casa. E só que este guerreiro não é guerreiro, e nem esta guerreira é guerreiro. Nós somos pessoas comuns, como todos vocês. E o que acontece? Quando eu falo que eu quero tomar banho, você pode pensar assim, que coisa boba essa pessoa falar que quer tomar banho, mas tem dez anos que eu tomo banho com uma pessoa na porta, gritando. Eu não tenho liberdade de tomar banho. Tem dez anos que as minhas necessidades fisiológicas, sabe fazer xixi e cocô? Isso mesmo. A gente tem que fazer com a porta aberta, porque o filho está lá fora gritando. E eu não faço parte do 80% de mulheres que o marido abandonou. Eu sou uma mulher casada, e o meu marido está comigo. Mas ele não é co-participante nessa história. Quando o João Pedro dá o grito que ele está dando aqui, e tem uma parceira, uma mulher, que está olhando ele para mim, está aqui falando, ele devolve para mim, porque ele gritou. Ele é filho da mãe. E aí a mãe sofre. Eu tenho 43 anos e tenho uma outra filha de 24 anos. Essa minha outra filha também precisa de carinho, de afeto, de cuidado. Porque eu tenho 43 anos, mas eu preciso do afeto e do carinho da minha mãe. Como é gostoso quando eu chego na casa da minha mãe e ela faz angu com quiabo para mim. Todos nós queremos mãe. E essa pessoa, eu, tenho que ser uma guerreira, uma heroína que carrega o João, que não faço menção dos meus sentimentos, que não posso falar que eu quero tomar uma cerveja e nem posso falar que eu quero ir no cinema, às duas horas da tarde, assistir uma sessão de cinema. Por que esse menino? Quem vai cuidar desse menino? Mas há um ditado africano que é utilizado, que fala que para cuidar de uma criança é necessário toda uma comunidade. Toda a comunidade. E por que para cuidar de uma pessoa com deficiência, que necessita de tantas coisas, é necessário só uma mãe? Por que foi invertida a ideia? Por que o meu filho é obrigado a estar na escola? Mas, criança gripada, eu tenho uma filha, a Ellen gripou, manda a receita, o pessoal da escola dava o antibiótico, dava o remédio para a febre, não tem problema não. Mas, se manda a receita para dar o remédio do João, não dão, tem medo que ele dê crise convulsiva, então, se ele está gripado, tem que ficar em casa. Se está com dor de barriga, tem que ficar em casa. Este ano, o meu filho não vai estudar, porque ele está com essa mudança de hormônio e tendo crises convulsivas, porque ele tem epilepsia. E essas crises convulsivas, quando o João Pedro chega na escola e faz assim, já liga, olha, o seu filho está dando ataque aqui. Só que o menino simplesmente levantou a mão. Mas, quem sou eu para argumentar com a escola? Ele só levantou a mão, isso é espasmo, não é uma crise. Não, é crise convulsiva. Mas, se você não busca, o conselho tutelar te enquadra no perfil de abandono de incapaz. Então, nós somos muito bem enquadrados em tudo. Se a gente ganha fazendo artesanato, vendendo um pano de prato para as nossas amigas, aparece na nossa conta mais um salário mínimo, nós somos ladrões, nós estamos roubando do governo, porque a gente recebe dois salários e ainda quer receber esse tal de benefício de prestação continuada. E, neste momento, de novo, eu lembro da minha filha. Uma pessoa capaz, que pode estudar, e que estudou, e que é uma psicóloga, mas, para ela morar comigo e ser minha filha, eu não vou poder ganhar o BPC. Ou, então, eu vou escolher que a profissão da minha filha seja eliminada. Ela não vai estudar, ela não vai trabalhar, ela não vai ser ninguém para nós vivermos à mercê de um salário mínimo que o governo nos dá. E aí eu recebo também todo o benefício do governo. Eu tenho direito à dieta, eu tenho direito aos medicamentos, tudo no posto. Quando eu chego lá, não tenho remédio. Quando eu chego na farmácia de Minas, não tenho remédio. Quando eu chego no posto, não tenho a dieta do meu filho. E eu não tenho dinheiro para comprar a comida e nem para comprar o remédio. Não tenho apoio da comunidade que o meu filho possa estudar na escola e eu trabalhar. Como todas as outras mulheres, deixam o filho na UMEI e vai trabalhar. Deixam o filho na creche comunitária e vai trabalhar. Mas nós, as guerreiras, não temos benefício e precisamos de receber o resto da roupa das nossas amigas, do das nossas colegas, que dão para a gente um dinheirinho, compram um pano de prato de dez e dá mais dois. A gente tem que se sentir honrada porque todo mundo nos ajuda. E muito feliz porque todo mundo nos abraça e chama de guerreira. E, quando nós escondemos a nossa libido, eu não posso namorar porque eu tenho que olhar o meu filho, eu não posso ir à igreja porque o meu filho grita na igreja e o padre, os sacerdotes, os pastores falam com a gente para escolher outro horário, para ir no outro dia, para rezar sozinha, porque o nosso filho está incomodando. Eu me sinto como a Baby UPP, ou sabe aquela música, Barrados na Disneylândia, os cabelos coloridos deles estavam impedindo de eles entrarem na Disneylândia. O grito do nosso filho, o agito dos nossos filhos nos impede de viver na sociedade. Mas nós somos pessoas importantes porque Baby UPP eram artistas. Então, o que eu queria dizer para vocês é que nós, mães de pessoas com deficiência, pais também, não é, Fernando? Nós não queremos ser considerados como heróis. Nós queremos a oportunidade de sermos participantes da sociedade. E, por isso, nós queremos que tenha aquilo ali, sabe, está escrito assim, parcerias intersetoriais. Queremos que a política da mulher, a educação, os direitos humanos, os conselhos tutelares, a justiça, a segurança pública, a sociedade civil, a assistência social, olhem para a gente, porque só a saúde, só levar o nosso filho para fazer fisioterapia, só levar o nosso filho para tomar remédio, só levar o nosso filho para o CGP, não nos capacita, não nos condiciona a sermos cidadãos. ir e vir nessa Belo Horizonte, em Itaúna, em Contagem, em Betim, em Minas Gerais, e até mesmo no Brasil, porque agora diz que até a passagem de avião a gente vai ter desconto. Não dá. O que adianta eu ter o desconto ou um passe livre que eu posso ir lá para o Rio de Janeiro, chegar lá, tolo a cadeira na areia e não comer nada. Então, eu vou conhecer a praia ou vou sofrer na praia? Mas, bonito, a heroína leva o filho a todos os lugares. Não queremos levar o filho a todos os lugares, queremos usufruir de todos os lugares. Não adianta nos dar o benefício de ter desconto para comprar o carro se a gente não tem emprego para comprar o carro. A gente tem desconto para tudo. É lindo isso. Obrigado, governo. E como que eu vou comprar? Nós precisamos de capacitação profissional. E mais outra coisa que eu queria dizer. Nós, eu, sofro violência emocional. Quando sou cobrada para poder cuidar do meu marido, para cuidar da minha casa, deixar a casa toda organizada e tenho o tempo todo que estar cuidando do meu filho, sou cobrada, tenho que ser uma mulher bonita, elegante, tenho que estar com as unhas feitas, o cabelo bem arrumado, a sociedade olha e aí fala, sabe por que os maridos largam essas mulheres que cuidam de pessoas com deficiência? Porque elas são mal arrumadas. Elas são feias. Elas são... Mulher nova tem cara de mulher velha porque fica empurrando aquele menino, porque fica carregando aquele menino que morde, que grita. Porque tem meninos que andam e tem deficiência intelectual e grita nos locais e a mãe tem que ficar correndo atrás daquele menino que grita. Ela não dá educação para ele, fica correndo atrás do menino que grita. Esse trem feio. Aí o marido foi embora. Por isso. Não há justificativa para o abandono. Não há justificativa para que eu tenha que ir no salão arrumar minha unha se não tem alguém que olhe o meu filho e se eu não tenho dinheiro para pagar a manicure. Então, o que nós queremos, sociedade? É que vocês entendam que violência doméstica não é só quando o nosso marido bate na nossa cara e fica com o olho roxo. Violência doméstica é também quando o nosso emocional é jogado por terra. Quando nós não podemos exercer a nossa feminilidade como somos. Eu posso ter o cabelo liso, ter o cabelo duro, posso passar batom, posso não passar, posso arrumar a unha e posso não arrumar. Mas eu sou mulher. E a minha feminilidade tem que ser respeitada. Eu tenho vontade de receber abraços e beijos. Eu tenho vontade de sentar na praça e cheirar a flor e falar bem me quer, mal me quer. Escrever uma poesia. Olhar para a lua no dia da lua cheia e falar U. Mas a gente não tem esse direito. Isso é violência contra a mulher. Quando o nosso emocional é prejudicado, porque nós não podemos sentir. Muitos parceiros aqui, eu consigo ver e agradecer muito que a Helena tem um marido cuidador que está junto, que vai nas coisas, que defende a causa. Helena é uma mãe especial também. Mas ela não é uma mãe especial, ela é uma mulher que precisa da afetividade do marido, que precisa do cuidado deste marido. Para ela estar bem, para ela estar aqui hoje, foi um sacrifício, mesmo com a sua ajuda. Não é achar estacionamento, colocar na cadeira, dar comida. E quantas de nós fizemos isso sozinha? Eu fiz isso sozinha hoje, com o meu marido aqui. Então, eu queria que vocês soubessem que o nosso dia a dia não é uma coisa tão comum. E, mais ainda, é tão difícil o luto, a gente sofre tanto com o luto. E sabe a nossa sociedade de mulheres que têm filhos com deficiência, e homens também, todos os dias. Nós temos um coleguinha que morreu. A gente vive o luto que o filho da nossa amiga morreu, e a gente tem o medo que amanhã o nosso filho não acorde. E, quando isso acontece, mesmo que o nosso filho durma a noite inteira, a gente passa a noite olhando ele lá, com medo que ele morra. Eu vivo isso muitas vezes, porque eu sou solidária com as minhas amigas. A gente vive um luto, a gente vive um medo, e, quando a gente fala que tem medo que o nosso filho morra, a sociedade fala assim, que besteira, todo mundo vai morrer até você. Mas nós vivemos bem perto da enfermidade, com a capacidade da morte. e não temos o medicamento para os nossos filhos. E não temos o tratamento médico. Só para finalizar, sabe, Marília? Quando a gente tem amigas, nós temos amigas que têm dinheiro, que conseguem pagar a fisioterapia para o filho. Então, uma criança, igual ao meu filho, de 10 anos, que está entrando na adolescência, ele perde o direito de fazer a fisioterapia todos os dias da semana. E aí ele começa a fazer a fisioterapia de 15 em 15 dias, ou uma vez no mês, dependendo da debilidade que ele tem. Mas, para quem paga, e até os fisioterapeutas lá do SUS, eles falam com a gente, faça fisioterapia na sua casa todo dia, porque seu filho não pode ficar sem fisioterapia. Ele precisa de fisioterapia para a vida inteira. E aí, quando faz 15 anos, acaba a fisioterapia. E eu, a mãe heroína, tenho que virar fisioterapeuta. Mas eu nunca entrei em uma faculdade. E, por mais interesse que eu tenha de me formar, eu não tenho como pagar essa faculdade. E nem o MEI, uma escola, uma creche, um local que eu possa deixar o meu filho para me estudar. E eu estou envelhecendo. E as coisas estão acontecendo. E quando que a sociedade vai olhar para mim e entender que eu sou apenas gente? Queria que vocês entendessem que nós somos gente também. É isso que a gente quer. E eu peço, mais uma vez, desculpa. Eu acho uma falta de respeito isso. Porque eu queria ouvir todas as minhas amigas e todos vocês. Mas eu tenho que ir embora por causa do João. E agradeço a toda a mesa e a você, Marília, por nos ouvir. Muito obrigada. E a todos vocês que estão aqui também. Obrigada, Adriana. Antes de ouvir a próxima convidada, o deputado Gustavo Mitre está aqui com a gente, está pedindo para dar uma saudação. Bom dia, deputado Marília. Deputado Gustavo Mitre, vice-presidente da comissão para a Ferrovias. A gente está sempre junto nessa luta. Prazer tê-la aqui na nossa comissão. Primeiramente, bom dia, gente. É um prazer muito grande estar em uma mesa tão seleta e tão bonita com as mulheres aqui que nós trabalhamos juntos. Primeiro, também, parabenizar a deputada Marília por ser autora desse requerimento. E eu fiz questão, deputadas, de vir dar um depoimento. A vereadora Márcia, que é uma grande amiga de minha cidade de Itaúna, com a sua assessora Joyce, me apresentaram, há algum tempo atrás, o Fernando, o Fernando Vale, que se encontra presente aqui hoje. E o Fernando pôde relatar a sua história de vida pra mim. E que é um horizonte que eu não tinha tanto conhecimento. O Fernando, ele foi além das fronteiras, no meu entendimento. Ele adotou uma menininha especial. E ele tem um amor que transborda quando ele fala da menininha dele. E, quando eu vi as fotos da menininha, e ele me relatou o sofrimento dele no dia a dia, por questões básicas, eu disse, estou dentro. O que depender da minha posição, do meu auxílio, contem comigo. Faz tempo que eu não vi uma atitude tão nobre de um ser humano. O Fernando não vive, não vive de acordo com as palavras da minha antecessora aqui, Adriana, né? Ou seja, vive 24 horas por conta da menininha dele. E ele ainda foi além, ele adotou essa menina. Então, parabéns, Fernando. Conte conosco, as deputadas, dentro da nossa limitação, conte com o nosso apoio também, em uma das causas mais nobres que eu já vi passar por esta casa. Muito obrigado. Obrigada, deputado Gustavo. Que bom a gente também contar com um deputado que tem tanta representatividade, que tem, no trabalho parlamentar, muito compromisso com a implementação de políticas públicas, sociais, para aqueles que precisam, de fato, ser amparados pelo Estado. A gente conta com V. Exª. Passar a palavra agora para a Kathleen, que é coordenadora regional do movimento Eu Empurro Essa Causa. Bom dia a todos. Meu nome é Kathleen. Não, não preciso não, vai ficar chorando. Eu sou mãe dessa mocinha aqui, a Camila e Vitória, que participam de tudo junto comigo, vai a tudo. Está ficando uma moça experiente já. Eu sou a coordenadora do movimento Eu Empurro Essa Causa em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Hoje a gente tem aqui vários coordenadores do nosso movimento. E a gente está aí nessa luta, nessa causa que ela é diária. A Adriane, com as falas dela, conseguiu desestabilizar um pouquinho. Eu vi uma amiga chorando ali, porque perdeu o filho há pouco tempo. E a gente sofreu junto com ela. Então, a fala da Adriane, ela pegou muito a gente e faz com que a gente se sinta realmente a mulher, a mãe de uma criança com deficiência, mas que a gente veja o nosso lado mulher. O nosso movimento, ele nasceu, vamos dizer assim, no Vale do Aço, através de duas mães, a Adriane Cruz e a Elis Inéia. Elas se uniram para fazer esse movimento, que hoje é um movimento nacional. A gente começou o nosso movimento em busca de melhorias na lei do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Bendito Benefício de Prestação Continuada. Então, a nossa luta começou através dele. Mas hoje ela vai muito além disso. Porque nós, como mães, o pai, o cuidador da pessoa com deficiência, sai na rua com a cadeira de rodas e o ônibus não para para a gente. Então, a gente fica ali duas horas esperando o ônibus para ele passar direto por você, porque você está com uma cadeira de rodas. A gente que é mãe de uma pessoa com deficiência, a gente sai com ela na rua com a cadeira de rodas e a calçada está horrível. A gente não consegue andar na calçada. Então, a gente vai andar no meio da rua, com os carros passando ali, porque na calçada é impossível de passar. Então, a gente que é mãe de pessoa com deficiência, que é pai, que é cuidador, a gente sai com nossos filhos todos os dias para fazer uma fisioterapia, que não é custeada pelo governo, porque a fisioterapia do governo é 30 minutos uma vez por semana, o que é um absurdo, porque isso não supri as necessidades das nossas crianças. Uma fisioterapia tem que ser feita pelo menos três vezes por semana, uma hora por dia. É claro que a gente que é mãe, que é cuidador, que é pai, leva o filho para casa e faz a fisioterapia dele em casa. Cuida lá e tenta ajudar o máximo que a gente pode, os fisioterapeutas que estão ajudando nossos filhos. Mas a maioria não consegue a vaga nem no que o SUS oferece, que é o CREAB ou que é as associações que o SUS oferece. Então, a gente sai de casa todos os dias e passa por vários apertos, por várias coisas. E aí a gente tem um filho com deficiência que precisa de uma dieta. E o que acontece? O governo nega a dieta para nossos filhos porque, no caso da minha filha, ela não utiliza a gastro. Ela não utiliza a gastro, ela não precisa da dieta. Mas ela não pega peso fácil. A nutricionista dela passa a dieta para ela. Aí eu tenho que comprar essa dieta que custa R$ 50, R$ 60, uma lata de 400 gramas que dura na faixa de dois dias. Então, assim, a situação da pessoa com deficiência, hoje, no país inteiro, no estado inteiro, ela é caótica. É caótica. A palavra é essa. É vergonhoso e é caótico a situação que a gente passa todos os dias nas ruas. Medicamento que falta na farmácia de Minas, um Sabril, por exemplo, que tem um mês, aí vem um mês e eles dão o remédio na farmácia de Minas, que para conseguir é toda uma burocracia enorme, que a mãe tem que sair com o filho, tem que pegar documento, tem que tirar xerox disso, tem que ir em tal lugar, tem que ir em outro lugar, para conseguir receber o medicamento, para chegar na farmácia de Minas, o medicamento está faltando. E aí a mãe vai ter que comprar esse medicamento, que custa 300 reais. Vamos colocar assim, que é o preço mínimo do Sabril, que é um que eu dei um exemplo. Ele custa 300 reais. A criança utiliza duas caixas por mês, são 600 reais. E o que o governo está fazendo? Retirando o benefício de prestação continuada dessa mãe, que é o dinheiro que paga esse medicamento. E aí a gente vê o que? Relato de mãe, que está ali no grupo e que manda um vídeo do filho sofrendo com uma crise convulsiva, porque não tem condição de comprar o medicamento que o governo tem a obrigação de dar, mas não fornece. Então, assim, a situação está realmente caótica. Nós, como mãe, como mulher, como cuidadora, como cuidador, como pai, passamos todos os dias situações caóticas. E o movimento Eu Empurro Essa Causa, ele está aí para mostrar isso e para lutar contra isso, porque a gente quer mudanças e a gente vai lutar por mudanças. A gente vai para a rua, a gente vai vir na assembleia, a gente vai no gabinete, a gente vai onde for preciso, porque a gente vai lutar por mudança até essa mudança acontecer. Porque a gente não... Nós somos pessoas que não desistem. A gente vai lutar, 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 porque a gente precisa de uma qualidade de vida por nossos filhos. São nossa vida e é por eles que a gente luta, é por eles que a gente faz tudo isso. Então, a gente nunca vai deixar de lutar. Mas a gente espera que essa luta seja mais curta do que a gente está calculando. Então, a gente quer uma luta mais curta. A gente quer que as pessoas entendam o que a gente passa, que as pessoas põem no coração, na mente, o que a gente passa e possam nos ajudar. Porque uma calçada boa para uma cadeira de roda para assar deveria ser uma coisa normal. A gente não devia estar lutando por uma calçada boa, uma calçada sem buraco para a cadeira passar. O medicamento que é direito da minha filha, que é direito dos filhos de vocês, a gente não deveria estar lutando por esse medicamento, ter que entrar no justiça, ter que ir lá, ter que passar todo mês para comprar, porque é um direito. Mas a gente passa por tudo isso. Então, o movimento está aí para isso. Nós estamos aqui para isso. Nós somos mães, nós somos cuidadores, somos pais que estamos unidos para buscar mudanças. E essas mudanças, a gente espera que elas cheguem logo. Eu agradeço a oportunidade de estar. Obrigada, Kathleen. Nós agradecemos a Kathleen pela fala dela. e nós sabemos que essa coragem vem mesmo do amor. O amor de mãe, que a gente sabe a diferença que é, que é um amor totalmente incondicional. E essa coragem vem desse amor. Vocês são muito corajosos por lutar e por buscar. Nós agora vamos passar a palavra à deputada Ana Paula. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. E eu quero saudar a nossa mesa aqui na pessoa da Camille Vitória, nossa jovem aqui experiente de dois anos de idade e que vivencia com a Kathleen toda essa situação já muito bem relatada aqui pela Adriane, também pela Kathleen. E quero compartilhar com vocês o seguinte. Eu sou assistente social, inclusive ontem foi o dia do assistente social e aqui mesmo no plenário da Assembleia eu rememorei os compromissos que eu fiz no meu juramento de formatura que diz lutar pela garantia e ampliação dos direitos de todos e lutar por uma sociedade justa e igualitária e para todos. O que a gente vê nos relatos e acompanhando os diversos grupos de mães, de famílias que cuidam de pessoas de deficiência é justamente a ausência dessas garantias, garantias de direitos. Então, eu já há alguns anos, há algum tempo, convivo e me envolvo nessas causas. Eu até quero dizer aqui que eu empurro essa causa ainda não associada diretamente ao movimento, mas já quero aqui manifestar a minha associação, a minha solidariedade, o meu companheirismo e certamente empurrarei essa causa com vocês aqui também no parlamento. É muito necessário, é muito importante uma audiência como essa e quero, inclusive, parabenizar a deputada Marília pela iniciativa da convocação dessa audiência. Nós precisamos fazer com que a sociedade nos escute. Foi emocionante, embargou aqui várias gargantas, eu vi várias pessoas se segurando aqui na fala da Adriane, contendo as lágrimas, tentando não mover os músculos da face, mas é esse movimento que nós temos que fazer toda a sociedade sentir, porque é só percebendo e sentindo que a gente acaba gerando empatia e gerando respeito das pessoas. Nós estamos falando de um processo que busca a cidadania, mas, principalmente, a dignidade de todos, das crianças, dos pais, da família, e que cobra dos governos a implementação das políticas públicas necessárias para tal. Então, é extremamente importante o objetivo central da audiência que nós possamos escutar a realidade de vocês, que nós possamos fazer com que Minas Gerais ouça, com que o governo possa ouvir, perceber, para tomar pé dessa situação e tomar também uma atitude positiva no sentido de garantir tudo o que é necessário. Nós não estamos falando aqui apenas de uma relação afetiva, de amor de mãe para com seu filho. A Ketlin falou aqui problema com transporte, problema com infraestrutura, problema com a área da saúde, atendimento à fisioterapia. Nós, aqui da mesa, já apresentamos problemas com trabalho, problema com assistência social. Aquele desenho apresentado pela Adriane relata a articulação necessária para que, realmente, tanto a pessoa com deficiência como os seus familiares ou aqueles que cuidam tenham condições efetivas de fazer com que essas pessoas possam ser, de fato, atendidas. Quero parabenizar aqui, saudar a presença do Grupo Mães do Barreiro. Nós temos acompanhado também essa caminhada. E, em um breve relato, deputada Celise, dessas Mães do Barreiro, me chamou muita atenção que uma das mães nos reportou, ela trabalha, ela é profissional, e, no meio ainda da articulação do trabalho dela, ela tem que levar o filho dela no fono, na fisioterapia, na aula de coisas manuais para exercitar, terapia ocupacional, obrigada, me fugiu aqui. Ela leva, então, fono, fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo, escola. Eu falei aqui de cinco atividades, tem mais duas, que eram sete. Ou seja, ela tem que conciliar todo esse atendimento com posto de saúde, com escola que ainda não atende na necessidade que precisa. Então, é muito difícil, é muito custoso para as pessoas que cuidam dessas crianças, que cuidam das pessoas que são ineficientes, articular tudo isso, para que as pessoas tenham o mínimo de qualidade de vida. E nós não estamos aqui lutando pelo mínimo, nós estamos lutando pela qualidade de vida plena, que é o que cada um dos nossos cidadãos merece. Quero aproveitar aqui e destacar também um grupo que se autodenominou Guerreiras em Ação, são mães da cidade de Nova Era e que convivem lá com toda essa dificuldade, com toda essa realidade que vocês aqui também nos apresentam e vivenciam, e que resolveram se organizar justamente porque precisam criar uma rede que não é só de cuidado com as pessoas de deficiência, mas é de cuidado com si próprio. é necessário que essas mães e que essas cuidadoras e que esses cuidadores tenham outros auxílios para suportar a violência que a sociedade também traduz com o olhar, com uma ignorância, com um gesto, como não parar o ônibus, por exemplo, um desprezo que é dado a essas pessoas. Então, elas se organizaram para tentar fazer uma rede de fortalecimento das pessoas que cuidam das pessoas com deficiência. Então, minha fala é breve, eu quero continuar ouvindo aqui para ver como a gente pode colaborar ainda mais com a dinâmica, com essa causa, com a superação dessa ausência de política pública, mas dizer para vocês que é extremamente importante esse ato aqui hoje e que, certamente, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Comissão de Direito das Mulheres e também de todos os outros parlamentares que aqui se posicionaram e que manifestam esse apoio. Vocês vão poder contar que nós não vamos deixar a PT cair, nós vamos fazer luta junto. Se for para a rua, é junto, se for para a casa, é junto, aonde for necessário, nós estaremos juntos com vocês. Contem conosco. Obrigada, deputada Ana Paula. Nós estamos aqui com mais uma pessoa que está acompanhando essa audiência pública pelo portal da Assembleia, que é a Daiane Cruz, de Timóteo. Ela diz, sou Daiane Cruz, líder nacional do movimento. Todas mulheres, não é, gente? Líder nacional do movimento. Estou muito feliz pela oportunidade de mostrar nossa força em lutar por nossos direitos. Infelizmente, por motivos maiores, não pude participar, mas me sinto bem representada. Obrigada pela sua participação e a gente está aqui à disposição do movimento. Eu queria, antes de passar a palavra para a aparecida Lúcia de Almeida, moradora de Nova Contagem, sugerir dois requerimentos a partir do que já foi colocado aqui, aproveitando, inclusive, que a gente tem quórum para votar. O primeiro requerimento foi colocado aqui a dificuldade que é o transporte coletivo. O transporte coletivo nosso é horrível, caro. Não é, gente? Imaginem, imaginem aqueles que estão nos assistindo para quem tem algum tipo de deficiência, para quem transporta a pessoa com deficiência. Então, o transporte coletivo precisa melhorar para todos e todas, mas ele precisa atender a demanda das pessoas com deficiência. Nós precisamos exigir respeito. Então, a minha proposta é que a gente faça um requerimento de uma visita técnica desta comissão com as lideranças do movimento ao DR. É o DR? Você teve a reforma, ainda não guardei. Você é top, não é? Só verifica o termo. Uma visita técnica dos líderes desta comissão junto ao governo do Estado para discutir o transporte coletivo para atender as demandas deste segmento. Ok? Então, depois, deixem os nomes que nós já vamos aprovar esse requerimento e a gente vai convidar todos os deputados que aqui estiveram junto com a gente, até mais deputados, talvez os deputados de toda a comissão que compõe essa casa para que a gente faça um investimento para tentar resolver ou amenizar ou melhorar o transporte para as mães e pais e as pessoas com deficiência. O outro requerimento é um pedido de providências para que a farmácia de Minas faça a suplementação suplementação, deputada Celice, dos medicamentos para atender as necessidades das pessoas. Redijam aí direitinho esse... Mas é mais nesse sentido. Ok? Eu posso submeter oralmente a aprovação? Então, eu consulto as deputadas sobre os dois requerimentos, as deputadas que concordam com os requerimentos na ordem em que eu apresento, permaneço como se encontram, aprovado os dois requerimentos. Então, todas as lideranças que estiverem aqui e que quiserem participar da visita técnica, deixem aqui os nomes com os contatos para a gente poder organizar essa visita o mais breve possível. Ok? Bom, com a palavra, então, agora, a parecida Lúcia de Almeida, moradora de Nova Contagem. Ah, sugeri um outro requerimento antes, que as notas taquigráficas desta reunião, desta audiência, sejam encaminhadas para a Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Transporte e Secretaria de Desenvolvimento Social. Ok? Parecida. Bom dia a todos. Meu nome é Parecida, sou moradora do bairro Nova Contagem, cidade de Contagem. Sou mãe da Manoel, aquela mocinha que está ali, 15 anos. Quanto tempo você gastou para chegar aqui, Parecida? Ah, só Deus sabe. Agora você saiu de lá. era sete horas. Cheguei aqui em nove e meia. O transporte no meu bairro, eu não vou falar aqui de Belo Horizonte, não, que eu sou apaixonada com o móvel. Ai, quem dera se Nova Contagem tivesse o móvel? Os ônibus de lá, terríveis. Elevador não funciona, não tem cinto, eu tenho que vir em pé segurando ela de lá aqui. O móvel aqui, reclama, mas eu gosto. Quem dera se lá tivesse. Então, a minha filha, aos oito meses de vida, ela deu dois derrames. E, desde então, eu cuido dela, de mais três filhos. minha filha mais velha já é casada, não mora mais comigo, mas tem meus outros dois filhos que estamos lá. Eu recebo o BPC e meu filho de doze anos vive falando que quer ser menor aprendiz, trabalhar, mas como que ele vai trabalhar sendo que, se ele fechar, corta o benefício da minha filha? Meu filho de doze anos que vai ter que manter minha filha, ou meu outro filho maior também? Então, a gente está aqui brigando nessa luta que aumenta essa renda per capita, que a gente está buscando melhoria, porque o dinheiro dela é para ela, é fraude, é remédio, que muitas vezes não tem na farmácia que a gente pega. É muita luta, a gente passa por uma luta muito grande. A Marília falou do Sem Limite. Desculpa, gente, eu não gosto de ficar falando muito assim, então, eu fico emocionada. O Sem Limite foi uma das melhores coisas que aconteceu em contagem. transporta, levar para a escola, levar para médico, só que hoje em dia está muito ruim na questão assim. A gente tinha os atendimentos, onde precisava levar, levava. Hoje em dia, são 23 vans, eram 25, tiraram duas, porque no contrato deles, se o motorista, igual faleceu, o motorista da van número 1, a família não podia estar usufruindo mais da van, não podia estar recebendo. teve que tirar. E um outro lá, que eu não sei falar o motivo de qual que ele saiu. Então, são 23 vans para mais de 300 usuários, cadeirantes somente que podem usar. E tem mais gente na fila aguardando. Então, tirou muita coisa que a gente usava. Igual, a gente tinha dois atendimentos médicos por semana. Hoje não tem mais, é dois por mês. Teve mesmo na minha fila ter sete médicos. dois, eu usei esse limite e cinco, eu tive que me virar para poder ir no hospital das clínicas, porque tudo dela é lá no hospital das clínicas. Então, gente, a nossa luta não é fácil. Tem 14 anos que eu não durmo oito horas por dia, porque a gente tem medo. Desculpa, gente. Igual a gente falou, a Adriane falou, a gente não sabe se vai acordar com nossos filhos bem, se vai passar mal a noite, igual outro dia, quase que a minha filha foi embora. Se eu não acordasse, ela estava engasgando. Então, a nossa luta não é fácil. Me desculpem, gente. Então, eu queria muito pedir a vocês, os deputados que estão aqui presentes, nos ajudam a mudar essa lei do BPC. O dinheiro é para eles, não é para nós. Tem muito tempo que eu não vou no shopping passear. Não sobra dinheiro, é remédio, fralda, as coisas para ela. E outra coisa, a educação. Ela vai na escola desde os quatro anos. Sempre teve estagiário para ela, tem dois anos que não tem. A cuidadora que troca, dá a dieta à minha filha, que ela alimenta por sonda, que está ficando com ela na escola. Isso é errado. O estagiário tem que ficar na sala, a cuidadora cuida dela nos horários ali. Não está tendo. Não está tendo estagiário para acompanhar. Já tem dois anos que está assim, com a antagem. Então, gente, eu queria agradecer a oportunidade. Me desculpem, chorar. Eu falei que eu ia chorar quando o Gui. Muito obrigada. esse depoimento da Adriana é muito importante porque nós temos escolas municipais e escolas estaduais. Na minha época, as escolas estaduais empurravam os meninos com deficiência para as escolas municipais, porque as escolas estaduais não estavam adaptadas, seja fisicamente, não tinham preparo, estrutura para acolher as pessoas com deficiência. Eu não sei como que as escolas estaduais estão hoje, mas, como as escolas estaduais são responsáveis também pelo atendimento de educação, ensino fundamental, é muito importante que as escolas estaduais promovam o atendimento para as pessoas serem incluídas dentro das escolas. E essa questão que a Adriana coloca do estagiário é fundamental porque o professor não pode parar. Eu falei o quê? Adriana. É, parecida. Desculpa, parecida. Então, é fundamental que o professor, a professora tenha suporte. Quem dá o suporte é a estagiária ou o monitor, assim como queira a escola denominar. Então, é muitíssimo importante. Não basta garantir a vaga. O poder executivo tem que garantir a infraestrutura necessária para acolher a pessoa com deficiência dentro das escolas, seja com reforma predial, seja com professores treinados e esse suporte da estagiária. Então, a gente já está encaminhando a representação da Secretaria da Educação está aqui, mas as notas tacrigráficas serão encaminhadas para as escolas. Porque nós temos que trabalhar tanto em nível municipal como também em nível estadual. E já aproveitando um requerimento à Prefeitura de contagem, um pedido de providência para que providencie o suporte necessário para promover a inclusão com a contratação de estagiários ou monitores para garantir o suporte para as pessoas de inclusão. Ok? Em votação, requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Em votação, o requerimento das notas tacrigráficas, que eu esqueci de colocar em votação, enviadas a todos os órgãos em votação e requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Bom, a próxima, então, a falar, deputada Celis Laviola. Bom dia a todas, a todos que estão aqui nos acompanhando. Quero parabenizar mais uma vez a deputada Marília, nossa companheira nessa luta e que desempenha tão bem esse papel de defesa dos direitos das mulheres. Hoje, Ana Paula, o assunto é mais amplo ainda, porque envolve os filhos. e nós que somos mães, todas três que aqui estamos, sabemos como isso mexe conosco. Então, os relatos nos deixam impressionadas e sensibilizadas, é natural. E a gente tem, Ana Paula, que deixa a lágrima sair mesmo, porque mexe conosco. A gente imagina a dificuldade, o sentimento de uma mãe que enfrenta um problema dessa natureza. é uma coisa sem tamanho, a gente não tem como nem mensurar o que sofre e o que passa uma mãe dessa. Então, eu acho que o nosso papel é cobrar que os governos amparem essas mães, amparem essas famílias, então, o nosso papel é esse mesmo, é fazer cumprir as políticas públicas que existem e criar novas políticas que facilitem a qualidade de vida dessas pessoas. Nós estamos voltados para isso e eu falo nós porque eu tenho certeza, todas nós, mulheres que estamos na casa e a nossa comissão de defesa dos direitos das mulheres, estamos juntos nessa causa e nós estaremos brigando por vocês. Nós não vamos abandonar, não vamos esquecer na audiência. Os requerimentos apresentados já mostram isso e nós vamos continuar com vocês nessa luta. Obrigada, deputada Celise. Avisando as deputadas e também a todos e todas, nós aprovamos uma lei aqui na Assembleia que os secretários de Estado, secretárias, serão convocados para apresentar na Assembleia o planejamento, os programas que cada secretaria vai implementar. Da nossa parte, comissão de mulheres, nós vamos cobrar da secretária, onde está sendo agendado, me parece que para junho, nós já assumimos o compromisso, queria que a consultoria anotasse aqui para que a gente não se esqueça, de fazer essa cobrança. Qual é a política para as mulheres que cuidam dos seus filhos e filhas com deficiência? Qual é a política de Estado? acho que é uma importante cobrança que a gente, já estamos com representantes aqui, que já vai levar essa demanda, e para a secretaria de Educação que está aqui presente, nós vamos interpelar a secretária de Educação na Comissão de Educação, cobrando também essa política de inclusão das pessoas com deficiência nas escolas públicas estaduais. Qual é a política de Estado para permitir ou acolher as pessoas com deficiência dentro das escolas públicas estaduais? Então, já fica aí o registro para que a gente possa encaminhar. Vou convidar agora para fazer uso da palavra a Janaína, que é coordenadora do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Janaína, você podia me esclarecer, se puder? Já foi colocado por várias pessoas a modificação que vocês querem que façam na política do benefício de prestação continuada. Podia falar o que seria essa modificação? Eu não entendi. Pega o microfone, por favor. Bom dia a todos. Oi? Bom dia. Bom, só corrigindo, eu sou conselheira do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência. Só corrigindo. Estou aqui representando o nosso presidente, Roberto Carlos Pinto, que não pôde vir, ele está em São Paulo hoje. Então, na verdade, esses detalhes ele pediu para que ele mesmo pudesse passar para vocês depois formalmente. Então, na verdade, eu gostaria realmente de agradecer pelo convite. E quanto fono... Eu sou fonoaudióloga, eu também sou conselheira do Conselho Regional de Fonoaudiologia Sexta Região. Estou muito emocionada por ouvir essas falas todas. Eu acho que quando a gente chega mais no finalzinho, todo mundo já falou, várias mães já falaram. Eu acho que a gente acaba sendo um pouco redundante, mas quanto fonoaudióloga, quanto terapeuta, há quase 20 anos trabalhando com inclusão, com a pessoa com deficiência, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Esses dados das mães que são realmente abandonadas, isso é um índice real que a gente vê dentro das clínicas, dos institutos de atendimento. Elas ficam impossibilitadas de estarem dentro do mercado de trabalho. Sim, muitas vezes, elas têm uma carreira e têm que abandonar essa carreira de trabalho para se dedicar. Elas têm um dia a dia denso, sim, e quanto terapeuta, eu gostaria de destacar que o banho não é tão simples assim, o comer não é tão simples assim. Então, exige um posicionamento, exige um cuidado, o medo da disfagia, que é a questão, essa dificuldade da alimentação, o risco de uma pneumonia, o risco de outras consequências piores. Então, tudo que parece ser simples não é tão simples assim. Quantas dessas crianças têm dificuldade com o sono? Isso não foi destacado aqui. Muitas têm dificuldade para dormir. Quantas mães ficam noites e noites sem dormir? Então, isso não foi falado e eu gostaria de destacar isso. Além disso, da gente garantir que uma educação, seja ela especial ou inclusiva, mas que seja de qualidade, com profissionais capacitados, que a gente possa garantir a tutoria, mediação, seja lá o nome que for, como você disse, deputada, mas que esses profissionais, eles sejam capacitados, eles estejam dentro das escolas com as suas funções, porque o professor tem uma função, esse mediador tem outra função, como o cuidador tem outra função, são funções diferentes, senão não teria denominações diferentes. Então, cada um com a sua capacitação específica, é importante que seja garantido todas essas instâncias, todas essas funções. Os cuidados médicos e terapeutas, como a deputada Ana Paula, ela destacou, a fisioterapia, a fonodiologia, a terapia ocupacional, a esporteterapia, a musicoterapia, a ecoterapia, e aí vai a terapia, a terapia, além dos médicos. Então, é uma rotina realmente muito densa. E, além disso, eu gostaria de destacar, finalizando a minha fala, a gente está o tempo todo falando dos cuidados com a pessoa com deficiência. Mais uma vez, eu gostaria de destacar o cuidado dessa mãe, o cuidado com essa mãe. que ela também tem um histórico de vida, ela tem as suas ansiedades, ela tem os seus sonhos pessoais, que viveu um luto de esperar por uma criança e que agora tem uma outra criança dentro de um outro contexto, com outras demandas específicas, a perda de alguns sonhos e a gente tem que o quê? Reavivar novos sonhos dentro dessa realidade. Com muita coragem, com muita vivacidade e com muita parceria, parceria dentro de todas essas instâncias que estão presentes aqui. Então, gostaria de reforçar a importância desse cuidado com essa mãe especial, que todas são mães especiais. Está bom? E aí, então, o nosso presidente, ele ficou a cargo de passar isso para vocês depois. Está bom? Muito obrigada. Estamos à disposição também do Conselho. E eu quero registrar que eu sinto falta aqui nessa mesa, talvez por um descuido nosso aqui. Está faltando aqui a Defensoria Pública e o Ministério Público nessa mesa. E, certamente, esse não será o único debate que nós faremos. Hoje nós estamos, na verdade, ficando com mais intimidade. não era uma questão que eu tinha tanta... A gente não tinha planejado discutir essa temática na Comissão de Mulheres. Felizmente, a gente está discutindo. Mas lembrar que, numa próxima, eu acho que a gente tem que contar com esses poderes para que a gente possa se juntar a eles na busca por direitos para as mulheres e para a pessoa com deficiência. Então, já fica esse compromisso registrado e já fica como orientação para a consultoria para que a gente prepare um novo formato de reunião onde a gente tenha como aliado o Ministério Público e a Defensoria Pública. A próxima a falar é a Maria Luíza Gomes Passos Vieira, diretora de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Estado da Educação. Bom dia. Muito obrigada. A Secretaria de Estado de Educação agradece o convite da Assembleia Legislativa, agradece, em nome da deputada, todas as outras deputadas e parabeniza, em nome de todas as mulheres, mães de pessoas com deficiência, a lutadora Adriana, que já não se encontra mais conosco, mas a gente reconhece que a Adriana tem feito um papel muito importante, principalmente na luta pela inclusão dos estudantes com deficiência. A Secretaria de Estado de Educação vem, ao longo desses anos, contribuindo e garantindo que as pessoas com deficiência, que os estudantes tenham garantido o acesso à permanência nas escolas da rede estadual. Como que nós temos feito isso? A legislação da rede estadual é toda voltada para a garantia de direitos. Todas as escolas da rede estadual são inclusivas. Nós temos 3.625 escolas que o diretor não pode negar vaga. Por que não pode negar vaga? Nós acatamos toda a legislação. A Lei 12.764, a Lei Brasileira de Inclusão, que fala que o diretor não pode negar vaga, senão ele é exonerado, senão ele pode perder o cargo. Se há algum diretor descumprindo, nós sabemos que há. Esses diretores, normalmente, nós voltamos a conversar com eles, colocamos a legislação por falta de um desconhecimento. Mas a Secretaria de Estado de Educação vem tentando, tentando não, capacitando esses gestores para que cumpram com o papel social que a escola tem. A educação é disponibilizada de forma formal. E a Secretaria de Estado de Educação tem tido uma responsabilidade muito grande, porque nós temos pessoas com deficiência que precisam de parcerias da área da saúde, de parcerias intersetorial com assistência social, porque, como as pessoas com deficiência não têm outros caminhos, não têm outros lugares para irem, as famílias, essas mulheres, conseguiram que elas estejam na escola, mas as crianças, pessoas idosas com deficiência, que as mães também já estão cansadas, precisam de outros espaços na sociedade para estarem incluídas. E a educação, ela incha de uma forma que, muitas vezes, não é mais o papel dela, mas nós temos garantido, sim, atualmente nós temos na rede estadual de educação 10 mil profissionais de apoio escolar, que a gente chama professores de apoio à comunicação, linguagem e tecnologia assistivas. Nós temos 1.300 tradutores e intérpretes de Libras, que fazem a tradução e a interpretação para os surdos. Nós temos só nove guias e intérpretes para os surdos cegos, porque nós só temos nove surdos cegos na rede estadual. E nós temos, nós criamos um centro de referência, o primeiro centro de referência de educação especial e inclusiva em Diamantina, e temos a pretensão de criar outros. Esses centros, eles dão apoio tanto às famílias, como na capacitação de professores, quanto na apoio à pessoa com deficiência. E nós temos também cinco CAS, que são centro de apoio às pessoas com surdez da rede estadual, que atendem todas as regionais. Nós temos também cinco CAPs, que são para atendimento às pessoas com deficiência visual, para fazer adaptações de material em braile, para pessoas com deficiência, com estudantes com baixa visão. Então, assim, mesmo com poucos recursos na educação, que a gente sabe que a gente está com uma questão de recursos financeiros que a gente sabe que é contenção, mas a Secretaria de Estado de Educação tem zelado para garantir que os estudantes vão para a escola e tenham seus profissionais de apoio e façam o atendimento educacional especializado, que é garantido na lei. O atendimento educacional especializado, nós temos 1.700 salas de recursos distribuídas nas 3.625 escolas. Nós ainda faltamos muitas salas de recursos. Isso a gente reconhece. Mas a gente conta com o apoio dos diretores de escola para que eles revejam o espaço físico da escola. Nós temos um apoio orçamentário do governo federal, do MEC, que disponibilizou ainda um pouco de recurso esse mês para a gente adaptar as nossas escolas. A secretária tem feito um esforço para essas reformas nos prédios públicos, porque é muito triste. O Maurício está ali, é um companheiro de longa data. A gente sabe que chegar em uma escola com uma cadeira de roda onde tem uma escada não é fácil. Como o Maurício diz, ser carregado não é fácil. Eu tenho um grande interesse nessa causa, tanto profissional, que são 33 anos de luta pela pessoa com deficiência em termos profissionais, mas também tem uma irmã mulher com deficiência que também quando ficou deficiente cadeirante, a filha levou para o transporte público, é muito difícil em Belo Horizonte, mesmo com o MOV, é muito difícil. Imagina uma mãe que tem que sair de casa seis horas da manhã, pegar um transporte público em Belo Horizonte para ir para a escola. Então, o que a gente tem garantido para as pessoas que têm dificuldade de locomoção? Conforme a lei 8.069, nós temos garantido que ela estude próximo de casa. Por que próximo de casa? Porque o transporte é mais complicado. Então, se eu tenho um estudante com deficiência física que mora um quarteirão de uma escola pública, aquela escola pública tem que atender com qualidade. se não estiver sendo atendido com qualidade, nós solicitamos que as famílias, que essas mães recorram às regionais de ensino e, se não conseguirem um atendimento adequado de qualidade, recorram à Secretaria de Estado de Educação. Porque a gente tem que rever as nossas práticas e é só com apoio das pessoas que estão na luta que nós vamos conseguir que as pessoas tenham um atendimento de qualidade dentro das escolas. Nós queremos garantir que o estudante com deficiência, igual a outro estudante, tenha condições de aprendizagem dentro das nossas escolas. Se não estão tendo, isso nós temos que resolver. Não é um caminho fácil. Eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência e elas estavam sem direito a ir para a escola. Eram poucas unidades escolares que admitiam a matrícula. Hoje, o gestor escolar não pode recusar vaga. Se ainda estamos tendo dificuldades, problemas de acesso, não deixe de acionar. Eu também faço, sou conselheira do Conselho da Pessoa com Deficiência. Aqui tem outros companheiros que fazem parte. Maurício já foi, o Wesley. Nós temos que nos unir realmente. E as mulheres, a gente sabe que muitas vezes até as pessoas sem deficiência são as próprias mulheres que levam os filhos aos médicos. E os filhos com deficiência ou eles são filhos das mães só ou são filhos das avós. Eu quero parabenizar também as avós porque são avós guerreiras. Eu costumo chamar que são filhos das avós. Porque as mães saem, às vezes, conseguem emprego, mas são as avós guerreiras, idosas, que ficam com os filhos em casa. Então, assim, não podemos esquecer que a luta pelo direito à educação é de todas nós, mulheres. Porque se nós não estudarmos, se nós não dermos condições para os nossos filhos estudarem, nós não conseguiremos outras coisas. Então, é digna essa. Obrigada, Marília Campos, deputadas, todas aqui presentes. A Secretaria de Estado e Educação vai garantir, continua garantindo que esses estudantes estejam matriculados e que as famílias tenham o direito de estudar próximo à sua residência conforme garante o ECA, a Lei nº 8.069. Obrigada. Obrigada, Maria Luísa. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é quantos alunos, se você tem esse dado, quantos alunos que nós temos na rede estadual? Nós temos 53 mil alunos com deficiência na rede estadual. Não, no Ciência Escolar de 2018, nós temos em Minas Gerais 53 mil matrículas. Matrículas. Para quantos alunos, Maria Luísa? O quê? Quantos alunos no geral? 53 mil. Não, no total, alunos sem ser com deficiência. Nossa, você me pegou com... Desculpa. Não, eu posso perguntar aqui, no final, eu... Esses dias, a secretária estava aqui, ela falou e o número não me... Eu sou muito boa de número, mas esse nome falhou aqui agora. Eu posso perguntar e alguém me mandar até o final. Se depois você puder mandar para mim, só para me entender direitinho, por que eu estou fazendo essa pergunta? Primeiro, para saber a proporção da inclusão na rede. Segundo, porque o Estado, as políticas do Estado, pelo menos até os governos anteriores, foi muito no sentido de estimular a municipalização do ensino fundamental de primeira à quinta série. Eu não sei mais falar. Primeiro ao quinto ano, sexto ao nono ano, é o ensino fundamental. Anos iniciais É porque na minha época eu sou da época da dimissão, não é, gente? Não sou tão nova, então, não tenho dificuldade para absorver. Mas, então, os governos, eles estimularam a municipalização, de forma que, pelo menos na região metropolitana, o que a gente observa? Que a inclusão está mais no município, talvez em função do processo de municipalização que aconteceu muito na região metropolitana e menos no interior do Estado. Então, eu gostaria, talvez, de ter esse número regionalizado para saber das políticas de inclusão e verificar como é que a gente pode ou diretamente através do Estado ou o Estado em parceria com os municípios melhorar esse atendimento. Porque, vamos supor, se o aluno está na rede municipal, bom, então, a pessoa está sendo atendida. Mas, se tiver algum nível de parceria do Estado, nós podemos melhorar esse atendimento em termos educacionais, ter algum programa, então, se o Estado não está, como que ele pode ajudar o município a desempenhar bem essa tarefa de inclusão? Nós temos, o Estado, ele é um parceiro dos municípios, no sentido, na educação especial que eu posso falar especificamente, nós temos, a orientação que a gente faz na diretoria é o seguinte, o município que não tem um atendimento educacional especializado na rede municipal, nós abarcamos todos no atendimento educacional especializado de salas de recursos nas nossas escolas, por exemplo, a gente não tiver um espaço físico e a escola municipal tem espaço físico, a gente cede o professor e implementa, porque a nossa dificuldade atual na rede estadual é na implementação das salas de recursos, porque as escolas não têm um espaço físico. Então, assim, tendo espaço físico na escola municipal, a gente cede o professor e a escola atende tanto a rede municipal quanto a rede estadual. Para designação, por exemplo... Então, é muito importante essa informação da secretária que eu quero registrar para aqueles que nos assistem pelo portal da Assembleia, pela TV Assembleia, particularmente no interior. No interior. O que a secretária está dizendo que eu entendi é que o aluno que estiver na rede municipal e a rede municipal tendo dentro da estrutura predial local para acolher alunos e alunas pode ser feita parceria com o município de forma que o município cede o espaço físico e o Estado cede profissionais adequados para promover a inclusão. Isso é feito via regional, a Secretaria Municipal de Educação via regional, o acordo feito, quem cede o quê, qual é o dever de cada parte e a gente tem feito muito... Porque a gente faz o levantamento quais são os municípios que ainda não têm um atendimento educacional especializado e a gente fomenta cada ano que cada escola tenha a sua sala de recursos, mas a gente sabe que é muito melhor não, eu que sou da Diretora de Educação Especial gostaria que toda a meta é que toda escola estadual tenha uma sala de recursos. Como existem demandas para a sala de aula de escolarização do primeiro ao quinto e ensino médio, é lógico que o gestor da escola vai optar pela matrícula da escolarização. Então, faça uma parceria entre municípios, Secretaria Municipal de Educação Regional para fomentar, para implantar naqueles municípios que ainda não têm, que têm a sua sala de recursos. Pelo menos, a gente tenta fechar todo ano que pelo menos cada município, cada município pequeno tenha a sua sala de recursos para atendimento educacional especializado. E eu não falei, a gente preza, a Secretaria do Estado da Educação vem designando, procurando designar profissionais de apoio escolar, professores de atendimento escolar capacitados. Como são capacitados? Porque a rede é muito grande. Nós pedimos, na hora da designação, o top é que o professor especializado tenha uma licenciatura plena educação especial, o segundo tópico que ele tenha especialização em educação inclusiva ou especial e o terceiro que pelo menos tenha de um a seis cursos nas áreas da deficiência em instituições credenciadas. O que são instituições credenciadas? Credenciadas pela Secretaria do Estado de Educação ou pelo MEC. Cursos livres a gente não aceita mais. Por quê? A gente tem buscado pela excelência dos professores. E, lógico, a gente sabe que a gente ainda precisa capacitar. Nós temos também, gente, 40 mil ASBs dentro das escolas que são os auxiliares de educação básica que realizam, são contratados quando a escola tem de um a cinco estudantes com deficiência que não têm autonomia na alimentação, na locomoção e na higiene para realizar essas atividades. São 40 mil professores que a gente está fazendo um curso, uma capacitação, uma orientação para que eles... Nós estamos pedindo que eles já venham com essa capacitação na alimentação, locomoção, higiene. Mas a gente vai fazer, está fazendo uma orientação para que eles fiquem mais resguardados para realizarem isso com autonomia. Porque, antes, esses profissionais eram restritos a poucos profissionais. Hoje, a gente gostaria que todos estivessem na rede, já estivessem com essa capacitação. Mas também as pessoas com deficiência estão chegando agora. Estão chegando, inclusive, no ensino médio, que é a nossa responsabilidade, que é a responsabilidade da rede estadual. A rede estadual está com muitos estudantes com deficiência no ensino médio. E eles, depois, a gente tem zelado para que eles vão para a universidade. Mariluísa, depois também, nessa entrega de números de alunos, quantos nós temos no geral e quantos nós temos, por favor, a deputada Celise está pedindo aqui também de profissionais. Qual é o número geral de profissionais e quantos profissionais de apoio que nós temos? Para a gente saber o que significa 10 mil. É 10 mil e 100 mil? 10 mil, não é? Ok? É interessante saber quantos estudantes, geral, quantos estudantes com deficiência e o que esse 10 mil impacta para atendimento. E o que são os 10 mil em relação a quantos professores nós temos na rede? Eu queria, então, aproveitar e pedir à Secretaria de Educação para ter um olhar atento a essa denúncia que foi feita pela SIDA de contagem, onde ela denuncia a questão de não ter o suporte para o educador. Já que o município, o Estado, celebra parcerias, indago à Secretaria de Educação se poderia já se antecipar no sentido de verificar esse suporte necessário aos educadores. Eu não entendi. a denúncia da SIDA, que é moradora de contagem, é que em contagem não tem os estagiários ou monitores para dar suporte aos professores da educação inclusiva, para dar dieta, para cuidar da limpeza, da higiene, enfim, essa questão me parece crucial. responder no geral o que, porque o Estado, ele tem que trabalhar em parceria com os municípios. A Secretaria Municipal, Marília pode falar melhor que eu, porque ela já foi prefir, a Secretaria Municipal de Contagem, ela tem sistema de ensino próprio, como a de Belo Horizonte tem sistema de ensino próprio, como o Betim tem sistema de ensino próprio. Normalmente, os municípios maiores, eles têm sistema de ensino próprio. Na legislação que vocês sabem de cor, pais, mulheres, de pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala de profissional de apoio escolar. O sistema de ensino, ele tem autonomia para designar qual profissional que ela vai... Isso é uma luta que vocês têm que desenvolver. Vocês querem que o município tenha autonomia para designar qual profissional que ela vai capacitar, que ela vai designar para atender os estudantes com deficiência na sua rede. O município de contagem, pelo que eu estou entendendo, é estagiário? Eu não sei. Estagiário. Então, eu penso que nessa época, agora, às vezes, eles estão fazendo a questão de... como é que chama? Seleção. Seleção. Porque eu tenho visto, até me ligaram para saber se nós vamos trocar, a Secretaria de Estado de Educação vai trocar de auxiliar, de professor de apoio para auxiliar. A Secretaria é um concurso que está tendo da MGS, de Belo Horizonte, para a Prefeitura de Belo Horizonte, que são 1.300 auxiliares, não tem nada a ver com a Secretaria e de Estado de Educação. A secretária, a política atual da secretaria ainda é, são os profissionais de apoio escolar realizados pelos professores, que eu falei, essa legislação para a contratação. Então, assim, Cida, eu posso entrar em contato, a gente pode ver o que está acontecendo em contagem, mas eu acredito que possa ser essa questão de seleção. Eu não sei, talvez você tenha alguma... O que nós vamos fazer é o seguinte, secretária, o que o Estado puder nos auxiliar será muito bem-vindo. Da nossa parte, nós aprovamos um requerimento pedindo o pedido de providências, mas eu sugiro que o pessoal de contagem procure, o Vander, da minha assessoria, está aqui, o Naldo também, lá nós temos uma secretaria municipal de pessoas com deficiência, que eu acho que seria uma oportunidade de reunir algumas lideranças, procurar a secretaria, tanto a educação como a secretaria que cuida das pessoas com deficiências para também sensibilizar o poder municipal no sentido de tomar providências. Então, da nossa parte, nós aprovamos o requerimento e eu coloco a minha assessoria, também a deputada Andréa, a deputada Celise, se precisa... Desculpe, Andréa, a deputada Ana Paula, também acredito que está empenhada nessa luta. Só que tem que falar no microfone. Então, por favor, peguem o microfone aqui. Bom dia a todos. Parabenizo. Maurício Peçanha, sou do município de Contágio, estou o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência e o fundador da Associação dos Deficiências de Contágio. É só para esclarecimento, porque quando citou a questão que a Cida colocou com relação aos estagiários, nós tivemos uma audiência no Ministério Público, então, a questão dos estagiários, nós não vamos ter mais estagiários mais em Contágio, serão monitores. Será o quê? Monitor e cuidador. Então, essa demanda que está reprimida, essa demanda que está reprimida, não teremos. Então, tem um planejamento que vai ser feito, claro, um planejamento, serão contratados os monitores, porque nós estamos, como qualquer outro município, estava tendo problema com relação à contratação de estagiários que teriam que ser de faculdade. fazer esse compromisso por parte do Poder Público Municipal, Maurício? Juntamente com o Conselho da Pessoa com Deficiência e o Ministério Público. Ok, ótimo. Então, é uma providência que a gente já estava, a Cida sabe muito bem, que é uma das coisas que a gente tem falado há muitos anos com relação a essa questão dos estagiários e cuidadores. Então, provavelmente, não teremos mais esse problema. Tem uma ata dessa reunião, Maurício? Tenho, tenho sim. Se você puder depois passar para a nossa comissão, para que a gente possa anexar a nossa audiência e a gente ter isso como documentação, seria importante, que eu acho que já é um avanço para a tranquilidade das mães e pais e das nossas crianças e adolescentes. Com certeza, encaminharei para a deputada. Uma outra situação também, deputada, quando a senhora, eu não sei se está permitido agora a fala das pessoas. Não está não, mas eu estou abrindo a sessão porque a gente já vai resolvendo, porque só está faltando a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social para falar, que é o Tiago, mas a gente já vai abrindo e já vai resolvendo. Está bem, Tiago? Não, então eu prefiro assim, porque no momento certo tem algumas coisas que a gente vai colocar, porque até dentro de uma sintonia do que foi falado aqui, do que foi esclarecido e os depoimentos, a gente tem algumas propostas que eu tenho certeza que a Assembleia, dentro da sua condição de um poder legislativo que rege também esse Estado, a gente tem uma contribuição muito grande para passar com relação às políticas públicas da pessoa com deficiência no nosso Estado. Você quer falar agora, Maurício? Permitem? Por favor. Eu digo assim, quando bem a deputada Marília colocou dos avanços na política, são avanços de quando, eu me lembro muito bem, uma vez conversando com você, que eu falei que nós não somos invisíveis. e eu acho que a política pública com relação à pessoa com deficiência, ela tem que ser tratada num contexto muito maior de pessoas. Então, quando você fala em deficiente, não esqueça sempre que existe uma pessoa com deficiência. E eu creio, eu tenho dito isso aonde eu vou, quando participei do Conselho Estadual, com vários amigos aqui, conselheiros que estiveram, que o Estado tem que criar uma política da pessoa com deficiência. Porque em todas as audiências, a gente discute saúde, que é um direito, discute educação, que é um direito, transporte, que é um direito, e todas as outras, esperas, que já é direito. Hoje nós temos a lei brasileira de inclusão que nos garante todos os direitos. Basta cumprir, basta cumprir. Eu acho que no momento desse, a gente tem que ter esse discernimento de saber o seguinte, já se tem uma política, uma lei brasileira de inclusão que nos garante os direitos. Creio que cada Estado, se começasse a partir do princípio de se criar uma política pública de fato, porque nós existimos. Nós não somos imisíveis. Nós temos problemas com tudo. E eu fico mais chateado ainda quando as pessoas se situam e falam, nós não somos problema. Nós existimos. Todos têm problema. Mas será que nós, pessoas com deficiência, é um problema maior dentro daquilo que é o nosso direito? Quantas conquistas tivemos? O movimento nunca está inerte àquilo que é de direito. Eu acho que, creio, que dentro dessa Assembleia, com todos os deputados, creio que você, Marília, pode puxar essa corrente de nós fazer uma discussão mais ampla dentro de todas as diretrizes do Estado para que a gente consiga criar uma política de fato em Minas Gerais para as pessoas com deficiência. Dia 21, teremos uma audiência para discutir o transporte intermunicipal e o interestadual. Para que colocar aquele adesivo se a gente tem que entrar daquela forma? Não é assim que funcionam as coisas. Coloca um adesivo dizendo da acessibilidade. E que acessibilidade é essa? Não existe. Como que eu posso transitar num transporte público, municipal, se aquela plataforma nunca está? Dizem que tem que sair da garagem funcionando. Sei que pode acontecer de estragar, mas tem que sair da garagem funcionando e muitas não saem. É muito chato nesse momento que você sai para conviver com as pessoas. Que tem uma palavra que eu tirei do meu dicionário e tirei da minha vida. Lidar. Não se lida. Pessoas não se lidam. Pessoas convivem. E nós aprendemos a conviver com todas as pessoas porque nós somos pessoas. Quando nós entramos nessa garantia de direito, é para provar para as pessoas que nós somos capazes. Não adianta olhar para mim observando a cadeira e me falando o que é. Ele é um usuário de cadeira de rodas. Mas antes de estar nessa cadeira, eu sou a pessoa, Maurício, que uso ela. Em síntese, essa proposta, eu acho que é por tantas as questões voltadas junto aos gestores, a gente pode propor que seja feito, trabalhado junto ao governo do Estado e junto a nós também, sociedade civil, que participamos e temos muito a contribuir porque nós é que vivenciamos as dificuldades do dia a dia, a gente pode construir uma política de fato no Estado que vai atender as pessoas com deficiência. Até para Benítez o Eze, que hoje é o coordenador da CAAD, que a gente tem trabalhado, conversado, porque dentro do semblante dele, não como pessoa com deficiência, mas como um bom profissional que é, e a gente sabe que há anos estamos nessa luta, a gente tem que começar a trabalhar dessa forma. Nós temos que criar uma política pública de fato no Estado para as pessoas com deficiência. A gente tem que deixar um legado para aqueles que estão vindo. E você sabe muito bem que hoje no Brasil já são 52 milhões de pessoas com deficiência e o nosso Estado, nem precisa dizer pelos acidentes que acometem todos os dias, no trânsito e em outras situações, só está aumentando. Então, a gente tem que propor essas questões para que no dia de amanhã não sejamos enclausulados de dizer que não fizemos nada. É o momento de se fazer uma reflexão, é o momento do Estado de Minas dar, mostrar para o Brasil inteiro que aqui se cria políticas públicas de fato, não políticas populistas, mas políticas populares. E, precisando da gente, a gente está aí para somar mesmo. Você sabe muito bem disso que eu falo sempre que o seguinte, eu não desisto nunca, porque a cada dia é um leão que aparece, mas a gente ecologicamente não quer matar. Mas, para nós, pessoas com deficiência, não tem dia que falte um leão. E, como se diz o Brasil inteiro, nada sobre nós sem nós. Vamos juntos e vamos fazer a Minas Gerais muito melhor. Não só para mim, mas para todo mundo. Obrigada, Maurício. Tem uma outra... Quem que levantou a mão aqui? É ali. Bom dia. Boa tarde já. Meu nome é Marlisa Castro, eu sou de Ribeirão das Neves, eu sou mãe do João Gabriel, o João Gabriel é um autista de 4 anos e 6 meses. Eu sou de 4 anos e 6 meses. Até agora, nós falamos das deficiências visíveis, até então, e o autismo é uma deficiência muito difícil na inclusão, na sociedade em geral, porque ela não é uma deficiência visível. e fica muito difícil. O João Gabriel, ele é um autista leve, verbal, então, o João tem tudo para ser um adulto funcional. E aí cai naquilo que a Marília propõe sobre eu, mãe de João, eu, mulher, porque uma vez que eu quero que o meu filho seja um adulto funcional e eu tenho que parar a minha vida agora para dar suporte para ele, o que vai ser da Marlisa quando o João se transformar em um adulto, for um adulto funcional? Então, eu queria que fosse bem pontuado essa deficiência do autismo, que não é uma deficiência visível. Eu queria agradecer, inclusive, à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, na pessoa do presidente, o Léo de Areias, que ele já saiu na frente e nós temos lá leis que dispõem de teste para identificação precoce do transtorno do espectro autista. com a proteção à saúde e educação no âmbito municipal e obrigatoriedades de estabelecimentos públicos privados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e de outras providências. ontem, eu peguei um ônibus com o João Gabriel e nós tivemos a felicidade desse ônibus já estar com esse adesivo, com o lacinho do autismo, que é aquele lacinho todo em quebra-cabeça, colorido, nós tiramos uma foto linda, ele fazendo um joia, foi maravilhoso. A Câmara Municipal de Ribeirão das Neves também, na pessoa do presidente da Câmara Léo de Areias, extintuiu o cartão de identificação para a pessoa com transtorno do espectro autista. Por que isso é importante? Exatamente por não ser uma deficiência visível. O autista, ele não suporta esperar. Então, é aquele menino que uma de nossas mães falou ali, é aquele menino que, no olhar das pessoas que não entendem o que está acontecendo, ele é mal educado, ele é mal educado, ele é birrento, ele não consegue esperar. Então, por isso, a importância dessa carteirinha, para que você tenha a preferência nas filas de supermercado, de banco, nos consultórios. Na urgência, eu não falo, porque a gente tem que, na urgência, a gente tem que prevalecer lá com o acordo de Manchester, mas, nas outras coisas, é muito importante. Agora, eu pedi para falar nesse momento, para falar com a secretária de Inclusão do Estado com relação às salas de recurso. Eu não sei se existe alguma parceria do Estado com o município de Ribeirão das Neves, mas o que eu sei te dizer é que as salas de recurso em Ribeirão das Neves não estão funcionando. Eu participo, atualmente, como mãe e como coordenadora do movimento Eu Empurro Essa Causa em Ribeirão das Neves, eu participo do Conselho da Pessoa com Deficiência. e esse assunto é sempre colocado em pauta e a resposta não vem. O que eu sei é que existem as salas e que elas não estão funcionando. Então, a minha dúvida é a seguinte, tem como o Estado intervir nisso no meu município para nos ajudar a fazer com que essas salas funcionem? As salas são municipais ou estaduais? municipais. Eu já ouvi dizer lá, pela pessoa que mexe com a inclusão, que existe um mau entendimento entre o Estado e o município. E eu não sei se, por conta desse mau entendimento, é que as salas não estão funcionando. a necessidade dessas salas, porque, assim, eu vou falar do autista, porque eu trato com o autismo. Eles precisam das terapias multidisciplinares, que o SUS, a nossa amiga já falou, quando ele fornece, ele fornece uma vez por semana 30 minutos. Então, a sala de recurso acaba que é um recurso para que isso fique ampliado para as nossas crianças, como uma TO e com uma fono. Então, assim, se faz muito necessário. Agora, no mês de maio, nós teríamos uma reunião do Conselho da Pessoa com Deficiência, que a gente estava esperando uma resposta com relação às salas de recursos, e aí não aconteceu a reunião por falta de coro. Enfim, existe uma má vontade. Então, o que eu queria saber é o que o Estado pode fazer para o nosso município. A gente pode, não sei, ir juntos na Secretaria de Educação, conversar com a pessoa da inclusão, ver o que a gente pode fazer, porque a gente precisa disso muito, muito mesmo. Obrigada. Márcia, não é? Marlisa Castro. Marlisa. Antes de passar para o próximo e para a secretária, representando a Secretaria de Educação, deputada Ana Paula. Mãe do João, foi como eu anotei aqui. É, João Gabriel. Marlise, muito obrigada pela sua intervenção. Nós estamos tratando aqui de uma diversidade de deficiências, não só as físicas, mas, especialmente, no tocante à questão do autismo. eu queria te dizer que eu apresentei aqui na Assembleia Legislativa, no primeiro dia da nossa legislatura, um projeto de lei que é o PL 9, barra de 2019, que ele busca instituir a carteirinha de identificação do autista no âmbito do Estado e das outras providências. A minha justificativa para o projeto foi exatamente isso que você colocou. Vou ler, da gente, porque é uma informação densa. O espectro autista não é facilmente identificável como as outras deficiências. Muitas famílias de autistas sofrem constrangimento ao buscar o direito ao atendimento prioritário. Nesse contexto, a identificação por meio da carteira em estabelecimentos públicos e privados contribuirá com a melhoria do bem-estar dessas pessoas. Diante do exposto, conto com os nobres deputados e nobres deputadas para aprovação do projeto. Nesse sentido, porque é, de fato, uma deficiência que, primeiro, a sociedade ainda não conhece. Estava outro dia vendo o símbolo e tendo que explicar para as pessoas o que significava, se tratava de quê, porque coloca junto com as gestantes, com os idosos, e as pessoas não identificam ainda. Então, é necessário não só um investimento na própria identificação para que o sujeito que possui o autismo tenha condições de se identificar, a família, mas também uma informação mais ampla à população de uma forma geral. Até aconteceu aqui na Assembleia, no mês passado, uma semana, que foi a semana, acho que foi finalzinho de abril, em abril, a semana que tratou especificamente da questão do autismo foi muito importante, a gente viu muita gente falar. abril é o dia da conscientização do autismo. Foi muito legal, porque as pessoas todas que transitaram aqui pela Assembleia viram a marca, viram a discussão, foi bem movimentada, foram vários painéis, a Assembleia também se posicionou nesse sentido, e a gente apresentou esse PL aí para tentar reforçar e trazer um pouco mais de dignidade para vocês, mães, pais, e especialmente para os portadores de autismo. Eu agradeço. Nós fizemos também, como o dia 2 caiu numa terça-feira, nós fizemos uma grande festa na Câmara Municipal comemorando o dia do autista e foi lindo, foi maravilhoso. Ok. Nós temos que ouvir o Tiago e aí algumas respostas que a representante da Secretaria da Educação poderia nos dar. dar aqui ainda hoje. Mas eu estou sugerindo que a gente ouça algumas pessoas que se inscreveram previamente, que aí vocês já podem condensar todos os posicionamentos, pode ser. Antes, eu quero informar que nós temos aqui a Lei 13.799, de 21 de 12 de 2000, é um texto que ele está atualizado, mas que ainda trata, atualizado, Maurício, mas ainda fala assim, dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência. Talvez tenhamos que corrigir, não é? Então, não está tão atualizado assim. Qual que é a lei? Minas, Lei 13.799. Qual que é o ano? É de 2000. Então, fala que é texto atualizado, mas já tem essa... Porque esse termo, não é verdade, ele fala pessoa com deficiência, fala aleijado, fala deficiente, a gente até mesmo se confunde nessa história toda, mas nós vamos trabalhar para tentar fazer uma correção e verificar se todas essas demandas que foram apresentadas aqui já estão contempladas nessa lei para que a gente possa sistematizar a lei estadual e atualizar melhor. Ok? Deixar aqui. Nós vamos ouvir aqui a Graciane, ainda está aqui? Graciane, por favor, se dirija ao microfone. Vou chamar todos para já ficar em posição ali junto com a Graciane. Graciane, a Marlisa já falou, a Daniele Antunes está aí? Daniele. O Fernando, pode ficar lá, e o Paulo Henrique. O Paulo Henrique está aí? A senhora pediu para falar também? Por favor, a Sandra Rosa também. Pode ficar lá. E Berenice, da Fiocruz. Está aí? Por favor, vamos para a fila do povo. Então, com a palavra, Graciane. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. como todos já sabem, meu nome é Graciane, eu sou mãe de três filhos, e Deus me agraciou com um filho especial, que é o Renato Pacotinho, está ali com a minha mãe, que me ajuda muito. Com a avó. Isso, com a avó. Ela me ajuda muito também com o Renato. E eu também sou do grupo Mães do Barreiro, sou uma das líderes, eu e a Amara, só que a Amara por questões de saúde, não pode estar aqui hoje. E também faço parte do movimento Eu Empurro Essa Causa. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a saúde atual, aqui em Belo Horizonte, onde o meu filho e de outras mães também estão fazendo tratamento. E, assim, sobre a falta de profissionais na questão da saúde. Neurologista infantil praticamente não existe, que são quatro neurologistas que têm para atender toda a demanda de Belo Horizonte e de outras regiões também. E eu conheço mães que têm três anos que estão na fila de espera. esperando uma vaga com o neurologista e não conseguem. E psiquiatras também, muito poucos, igual lá na minha região, e nas outras também, que eu sei. É uma fono, uma TO, uma psiquiatra para atender toda a região. Tem a equipe da saúde mental, então, cada equipe tem um profissional para atender as crianças, que é inviável. Mas é o que a gente tem. Psicólogos nem existem. E, quando existe, o atendimento é a cada 30 dias, a cada 40 dias, por causa da agenda. Nutricionista, misericórdia. Gente, está difícil. Conseguir nutricionista só particular. E, como eu, eu e outras mães também, não têm condição de pagar particular, vamos ficar à mercê da sorte. E, também, falar também um pouquinho da falta de medicação. Olha, alguns medicamentos que estão faltando nos pós-saúde e na farmácia de Minas. sabril, topiramato, clobazam, depaquene, imipramina, fenobital. Esse é na farmácia de Minas. Ainda tem, nos postos de saúde, o neuzine, clonazepam, bacofeno, furosemida, que é básico, hidroclotiazida. Eu falo do hidroclotiazida, que é um medicamento de pressão. E o meu filho, ele tem pressão alta. Ele precisa desse medicamento, não está tendo também. Então, assim, medicamentos básicos. Em relação à educação, o que a gente tem visto na educação? Auxiliares sendo tirados das crianças e, ainda, a resposta que dão para a gente é a melhor. Agradece a Deus, o seu filho está bem. Ele não precisa do monitor. É isso que a gente escuta. Só que não é bem assim. eles estão tirando os monitores de quem precisa para passar de quem precisa ainda mais. Entendeu? É isso que está acontecendo. E salas de E.E., por exemplo. Tem salas de E.E., mas o que acontece? Tem salas que não tem professor para estar atendendo as crianças, não tem materialidade para estar atendendo. Você fala de escola municipal? Municipal. Municipal. Não está tendo materialidade e, muito menos, professor para estar atendendo as crianças. Então, assim, só queria registrar, em geral, o que está acontecendo. E, desde já, agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando sobre esses problemas que estão acontecendo aqui com o atendimento em relação aos nossos filhos. Muito obrigada. Muito obrigada, Graciane. em relação a essa demanda que você apresenta no que diz respeito à competência de Belo Horizonte. Vai aí também às notas taquigráficas e pedido de providência para a Secretaria de Educação e para a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Então, o requerimento, ele se estenda a Belo Horizonte. Pedido de providência para suprir medicamentos e, na educação, a questão do auxiliar ou do monitor ou do estagiário ou o nome que prefiram auxiliar ou o cuidador. Mas aí já vai ser enviado para o Estado, só que eu não tinha colocado Prefeitura de BH. Então, Prefeitura de BH, Prefeitura de Ribeirão das Neves e Prefeitura de Contagem. Ok, pessoal da consultoria? Próxima. Daniela? Isso. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Daniela. Eu sou mãe do Davi. O Davi, infelizmente, faleceu no dia 13 de dezembro. O meu filho, ele era portador de síndrome congênita por Zika vírus. E... Desculpa, a gente está muito recente, são só cinco meses sem o meu menino, que parece uma eternidade. e é um medo que a maioria das mães, como a Adriane colocou, a gente convive com ele que, infelizmente, eu tenho sofrido. E eu gostaria de falar duas coisas, ressaltar dois pontos. Poderia falar tantas coisas, mas eu gostaria de falar dois pontos aqui, um que já foi citado, que é a questão da mobilidade, de acessibilidade. Eu passei por diversas situações com o Davi. Ele era cadeirante e, além de ser cadeirante, meu filho usava gastrostomia para se alimentar e a traqueostomia para poder respirar. Ele fazia uso de cilindros de oxigênio. Então, além das questões de ter que transportar uma cadeira, eu andava, eu brincava que a gente saía pelas ruas na dança do elefantinho. Vamos lá, Davi, vamos na dança do elefantinho, que era uma mão segurando a cadeira de rodas, com a outra puxando o cilindro de oxigênio, com bolsa pendurada, com todos os apetrechos, frascos para dieta, sonda, o aspirador com extensão para poder ligar o aspirador para aspirar a secreção. E a gente tinha que sair pelas ruas aqui de Belo Horizonte para os atendimentos, literalmente brigando, dividindo espaço nas ruas, porque os passeios, ou eles são todos esburacados, quando tem um passeio que ele está de acordo com as diretrizes, aqui de Belo Horizonte, às vezes é um quarteirão em frente a uma casa, na outra casa já não é. e as guias, as rampas rebaixadas, nem todas obedecem as diretrizes que tem que ter, quem é cadeirante ou quem transporta uma criança ou adolescente, cadeirante, sabe do que eu estou falando, a gente vê coisas absurdas. na minha rua, por exemplo, antes de eu correr atrás para poder fazer para que a minha rua fosse acessível, um vizinho, ele fez duas rampas, uma muito assim e outra curtinha, também muito inclinada. então imagina eu ali com uma mão só para segurar a cadeira e tendo que controlar o cilindro com a outra e aí quando eu fui atrás da prefeitura, nem fui eu, na verdade, alguns moradores do meu prédio vendo a situação foram atrás e aí ele foi notificado, ele veio reclamar comigo, ele falou assim, poxa, mas eu fiz para te ajudar antes de qualquer um fazer qualquer coisa aqui na rua, não ficou bom? Eu falei, olha, a atitude foi bacana, mas existem normas, existe uma normatização de como isso deve ser, então eu ainda fiquei como a chata na situação. E um outro ponto que eu queria colocar aqui é que não foi falado, a gente sabe, todos nós, antes de ser uma pessoa com deficiência, todos somos pessoas, todos somos pessoas, nós nascemos pessoas. E quando a gente pensa numa criança nascendo, qual que é o direito? Um direito que toda criança deveria ter acesso e que os nossos filhos não têm, que é o brincar. o brincar, ele, para os nossos filhos, fica relegado, não digo nem a segundo plano, porque, na verdade, muitas das vezes, ele não aparece. Eu sou representante do Circuito Inclusão Voluntária, foi criado pela Débora, ela não pôde estar aqui hoje, e, vamos dizer assim, o nosso lema é justamente esse, brincar, uma pausa na terapia. Isso fica relegado a segundo, terceiro, sei lá que plano. E a gente tenta ir para algum lugar público, a gente vê brinquedos, a gente vê gangorras, e não existe nada, na maioria dos lugares, voltado para os nossos filhos. Então, assim, um outro ponto nessa questão é estar aqui o professor Calazans, tive o prazer de estar com ele uma tarde ali na escola em contagem. Um outro ponto que as crianças que têm algum tipo de deficiência, elas ficam, embora a gente já tenha evoluído algumas coisas na questão da inclusão dentro das escolas, quando se fala em educação física, esses alunos ainda são excluídos, eles ainda são excluídos nesse momento. Ele tem um projeto que eu adorei conhecer, da educação física inclusiva, estive ali com ele uma tarde, junto com o Circuito Inclusão. E, assim, é algo que fica aí para a secretária, para a nossa secretária, de levar, estar lá na prefeitura de contagem, ele está com um projeto, por que não a gente estender isso? O nosso Estado ser um Estado pioneiro nisso aí também. Então, assim, eu acho que outra dica também seria uma questão a nível estadual e municipal também, aí as prefeituras, cada prefeitura, região metropolitana, até mesmo no interior, a gente verificar essa questão dessa acessibilidade ao brincar. Lugares que as pessoas com algum tipo de deficiência, elas possam brincar, você vê lá gangorras, mas e um cadeirante? E uma criança? Temos ali uma... Esqueci o nome da filha da Cida. A Emanuele. Ela não pode brincar? Ela não tem o direito de brincar porque ela está ali na cadeira dela? Como é que fica essa questão desse direito? Então, são esses as questões que eu gostaria de deixar, soluções, da gente pensar coisas que a gente normalmente não pensa quando a gente fala da pessoa com deficiência. É isso. Obrigada. Obrigada, Daniele. Fernando Valles. Coordenador do movimento Eu Empurro Essa Causa. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Sou Fernando Valles, de Itaúna. Sou líder municipal do movimento Eu Empurro Essa Causa de Itaúna. E também sou na coordenação juntamente com a Ketlin aí, na coordenação de Minas Gerais. Sou pai da Nátaly, como o deputado Gustavo Mitre falou, sou pai de coração. Na verdade, a Nátaly tem dois pais de coração. Para mim, sabe que hoje o outro pai, o pai Daniel, teve que ficar com ela lá em Itaúna, porque, apesar que ela faz três anos agora, domingo, é uma criança, é uma bebê, ela tem microcefalia, baixíssima visão e IPC, paralisia cerebral. Aproveitando e agradecendo a oportunidade da vereadora Márcia, de Itaúna também, que está conosco aqui. A nossa luta, ela é muito grande no sentido de acessibilidade e de inclusão. Como já foi falado aqui por várias mães, mães aqui, pessoas que lidam com essas crianças, e nós temos dificuldade de passear com nossas crianças. O passe livre, é o passe livre que é lei, que é direito, muitas das vezes é negado. O passe livre intermunicipal, por exemplo, a gente mora em Itaúna, mas a Nátaly faz três tipos de tratamento aqui em Belo Horizonte. Então, nós dependemos de carro particular, do meu pai, que tem muita boa vontade de trazer a gente aqui nas terapias quando necessário, mas nós ainda temos esse recurso de carro e quantas outras crianças que não têm um carro particular, que não têm condição de pagar um táxi, que não têm um transporte viável para vir até em outros municípios. Porque Itaúna, apesar de nós temos transporte próprio para pessoas com deficiência, lá nós temos o programa Conduz, serviço de porta a porta, que é só a gente marcar, busca a gente na nossa porta e leva até onde a gente quer, até mesmo para a gente passear. Mas não existe esse transporte de Itaúna para Belo Horizonte, por exemplo. E isso faz muita falta. E, quando tem esse transporte, é necessário a gente vir nos braços, porque os ônibus intermunicipais não têm acesso ao cadeirante. Então, além desse todo desconforto da cadeira, não tem como a gente trazer nossos filhos na cadeira de roda, porque não tem espaço no ônibus. É muito cobrado o ônibus dentro dos municípios. E esses ônibus intermunicipais, acesso para a cadeirante. E a cadeira não é simplesmente uma cadeira, não é simplesmente um assento, um meio de locomoção. A cadeira são cadeiras adaptadas, próprias para aquele corpinho daquela criança, daquele adolescente. A cadeira da Nátaly, por exemplo, ela é toda adaptada, toda medida para ela, feita para ela. ou seja, na situação dela para evitar escoliose e outros problemas a mais. Como que nós vamos deixar a cadeira que é feita para ela, para o conforto dela, em casa, lá em Itaúna, e vir para um tratamento aqui em Belo Horizonte de um ônibus comum? No colo, aí o corpinho dói, começa a reclamar, o calor, enfim, são N situações. Então, nós temos que pensar o transporte público para pessoas com deficiência no âmbito geral, municipal, estadual. É o acesso, igual foi falado aqui, ruas, nós somos obrigados a dividir espaço com carros, caminhões, com motos que passam raspando na gente. Quanto a gente tem que ser o nosso corpo, é um muro para proteger nossos filhos, nossas crianças. O medo que a gente tem é igual a mãe, a parecida falou, o medo de quando a gente sabe que uma mãe perdeu uma criança. Quantas vezes, quase todos os dias, praticamente, nós temos grupo, além da microcefalia, do circuito, que eu também faço parte, que a Ana também faz parte, quase todo dia, quando a gente abre o Facebook e está lá, luto, foi-se embora, mas um anjinho, igual a gente chama de anjinho, a gente chora junto, a gente olha para a nossa filha e fala, meu Deus, tenha misericórdia da gente. A gente chora, e a gente chorou com a mãe, não tem como não chorar com a perda de uma criança especial e que não seja especial seja de uma criança qualquer. Se eu, como pai de uma criança com deficiência, deficiente, se eu falo que não tenho medo de perdê-la, eu tenho. Nós somos dois pais. Hoje, como é a minha profissão do lar, eu não posso trabalhar, porque um tem que ter, ficar por conta 24 horas, apesar que o outro pai dela, o Daniel, também cuida muito dela e é o nosso braço direito, a gente divide tudo, mas terapias, eu que levo justamente por ele trabalhar e ele trabalha à noite. Então, às vezes, ele não pode nem descansar o tempo que ele deveria descansar para ajudar a olhar a nossa pequena. Eu estou com 33 anos, é hoje, e futuramente, se Deus me livre e guarde, a gente chegar a perder ela, e a minha vida. Começar do zero, tem que ser olhado também a essa questão, porque não é só mães, não, a grande maioria é mães, mas tem pais também, assim como eu, como o Daniel, que assumimos essa responsabilidade por amor e que, às vezes, fica vendo avios. Então, é muito importante essa audiência, que agradeço a deputada Marília, as demais deputadas, deputadas que aqui estiveram, porque tem que pensar, sim, a pessoa deficiente, não somente a pessoa deficiente, mas a família que envolve a pessoa deficiente. Eu não posso, é a nossa filha, ela não tem direito ao BPC, porque, segundo o governo, a renda per capita é suficiente para sustentar três pessoas, sendo que uma é pessoa com deficiência. Assim como a minha situação, várias mães aqui recebem doações, é de fralda, é de valor monetário, estou mentindo mães. Quantas pessoas, quantos anjos que a gente encontra no meio do nosso percurso que, sem pedir por mês, dão 50 reais aqui, dão 100 reais ali, que não podem ir para o banco, porque, senão, quem tem o benefício vai perder o benefício. Então, são várias situações que esse salário mínimo para muitos falam assim, mas é só um salário mínimo, faz toda a diferença. Eu não posso ir no cinema, como eu vou no cinema, vou deixar minha filha com quem? Como eu vou fazer um programa, de casal, como todo pai e mãe faz? Com o que eu vou deixar minha filha? Então, às vezes, a gente quer fazer alguma coisinha, passear, ir no parque, como eu vou? Eu não tenho dinheiro para pagar um parque. Dependendo de doações, claro que a família ajuda, por exemplo, desde quando a Nátaly chegou, para a gente, nasceu para a gente, eu tenho primos que dão leite, eu tenho uma prima que dá um valor monetário, sigela, mas que ajuda muito. Então, a maioria de nós precisamos mendigar ajuda, quanto que o governo pode dar essa ajuda. Então, fica aqui o meu apelo. A reivindicação é que o benefício seja extensivo ao cuidador ou à cuidadora, é isso? É, o benefício é da criança, é do deficiente. Mas que se tenha um benefício para quem cuida, também. Não que também, mas que não leve em consideração a renda, a renda per capita, porque 250 reais per capita, o que é isso, gente? O que é isso? Seria um apoio ao cuidador ou à cuidadora. É, a gente está pedindo esse apoio, porque, às vezes, não é fácil a gente depender de boa vontade de um terceiro. Graças a Deus, até hoje, eu não precisei de pedir, mas, se eu precisar de pedir, eu vou pedir, porque eu vou recorrer a quem? Então, aqui fica a minha gratidão a quem ajuda a gente, que todas as mães aqui sempre têm algum anjo que ajuda a gente, e agradeço a oportunidade aqui, e fica o nosso convite à deputada Maria Lecão, para os demais deputados aqui, deputados que aqui estiveram, teremos uma audiência em Itaúna, dia 6 de junho, às 18 horas, na Câmara Municipal, também para falar justamente sobre a demanda das pessoas com deficiência. Então, desde já, fica o meu convite e aguardo todos lá. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Espera só um minutinho. Ele já pediu a palavra, o Fernando Bezerra. Depois eu passo para você, tá? Boa tarde a todos. Sou Fernando Bezerra, de Barbacena, e já venho militando ao lado do Ed, Maurício, há um bom tempo na luta da pessoa com deficiência. Na questão, foram vários pontos levantados aqui que eu vejo que, na teoria, na prática, no papel, funciona muito bem. Só que, na prática, totalmente diferente. Não funciona nada. Só no papel, que está ótimo, está bem, está maravilhoso no papel. mas, na prática, muito diferente. A senhora falou sobre a questão das escolas estaduais, a questão de acessibilidade e tudo. O Decreto Federal 5.296, de 2 de dezembro de 2004, já vem pedindo inúmeras vezes para a questão da acessibilidade nos prédios públicos em todos os setores. E eu te garanto, pelo menos, na minha cidade, não temos um prédio, um prédio público hoje acessível. Não temos um na minha cidade, em Barbacena. Terminais rodoviários, não temos. Na grande maioria, 80% das cidades do interior, dos municípios, não são acessíveis para as pessoas com deficiência. Desde a parte de chegada, uma calçada, uma rampa na porta de entrada, como os banheiros acessíveis dentro dos prédios. Então, a lei, como o Maurício já falou aqui, existe. O problema é se fazer cumprir. Quem faz a lei, vocês, legisladores, aqui hoje, tem que pensar também na questão da execução da lei, na questão da punição dos municípios, das pessoas que não cumprirem a lei. quando não tem punição, como é feito hoje, ninguém liga para cumprir. 90% das vezes, principalmente no município, por exemplo, no município de Calbarbacena, com quase 19 mil pessoas com deficiência, nós vemos aí que as escolas, hoje, principalmente as estaduais, não têm nenhum tipo de acessibilidade. Eu estudei minha parte escolar toda, na escola estadual. Não temos acesso à faculdade. fala que o diretor fica impelido de poder excluir a pessoa com deficiência de fazer sua matrícula. Realmente, ele está impelido. Mas, e criam-se vários empecilhos para a pessoa com deficiência chegar até a escola. Isso tem que ser visto. Nós temos o primeiro empecilho, o transporte, para nos levar até a escola. O segundo empecilho, a escola não está acessível para receber a pessoa com deficiência ou não tem a matéria-prima, como é o deficiente visual, por exemplo, a impressora em braile. Você não vê uma escola dentro do estado que tem uma impressora em braile, gente. Existem várias leis, várias coisas. Ah, a impressora, mas cadê o material em braile para a pessoa? Como nós fomos, recebemos lá no nosso, eu sou presidente do conselho lá do município, da pessoa com deficiência, recebemos uma reclamação que uma aluna foi hostilizada por um professor porque o material em braile não está chegando. Se ela quiser aprender, se quiser estudar, vai ter que aprender a ler e escrever, sendo que ela é deficiente visual. Como é que ela vai fazer isso, gente? Aí nós procuramos o Ministério Público, reclamamos no Ministério Público e tudo. Pelo menos durante os sete meses que fizemos a reclamação, até hoje não tivemos um resultado, não tivemos uma resposta. tivemos aí no meado do ano passado uma ação mobilizadora, o Wesley participou em Juiz de Fora, eu participei em Barbacena, a Denise em Santos Dumont, sobre a questão do símbolo da pessoa com deficiência que são instalados nos ônibus intermunicipais. O símbolo está lá, ao nosso entender, tem que ter acessibilidade. Mas que tipo de acessibilidade nós temos? Nenhuma. Vamos até fazer uma audiência pública agora dia 21, aqui nessa casa mesmo, certo? Convido também todos os deputados presentes para falar sobre esse fato. Mas se existe a LBI, existe a questão da 5.296 de 2 de dezembro de 2004, existe as leis 10.009 0.098 e 0.48, não é isso? São as duas, 10.000 de 2.000. Está todo esse aparato para a gente. E só agora, em 20 anos depois, praticamente, a gente está discutindo políticas públicas para a pessoa com deficiência. Não, nós estamos lutando desde aquela época, só que nunca somos ouvidos. Coloca a lei no papel, beleza, mas cumprir que é difícil. Então, peço a casa, peço a vocês, que interfira na questão, peço os municípios que façam-se cumprir as leis na questão da acessibilidade na parte imobiliária, entendeu? Na parte da questão de a Secretaria de Educação enviem mais material para as escolas que estão realmente precisando. A desculpa agora dos diretores é que estamos cortando o gasto. O Estado está cortando o gasto, a Federação está cortando o gasto. Engraçado do que só a gente que paga o pato. Porque, na hora do vamos ver, de aumentar salário para deputado, de aumentar salário para senador, para ministério, para eles não tem crise. Só tem crise para enviar o material para o deficiente, tem crise para enviar o material para o pobre, tem crise para a questão do transporte público. A questão da renda que falaram aqui sobre BPC, gente, 250 reais de uma família dá para sustentar alguém, vocês conseguiriam viver hoje? Hoje, se eu for sair para almoçar aqui fora, que hoje, que eu vim de Barbacena para cá, vou gastar 50 reais para fazer um almoço legal? No mínimo, os 30 contos, que eu como bem, o porte é maneiro. Entendeu? Então, pô, 250 reais, tem que... Eu sei que não é mérito da casa lutar por isso, mas tentar intervir com a bancada de políticos de vocês no âmbito federal a aumentar a questão da renda per capita dessa questão do BPC. A questão que foi levantada pelo Fernando sobre a questão é uma questão que eu venho lutando também há bom tempo. Nós estamos falando de políticas públicas para pessoas com deficiência e mães de pessoas com deficiência. Muitas mães param a sua vida, entre aspas, porque, para mim, o que ela começa a viver na hora que ela começa a cuidar de uma pessoa com deficiência, de um filho com deficiência, muitas mães se tornam muito mais felizes quando estão com o seu filho ao seu lado com deficiência. Mas, quando esse anjinho vai embora, entendeu? Muitas das vezes, também vai embora a renda daquela família. Porque a renda do Loas que vem daquela criança dá base para sustentar aquela mãe para cuidar dela, dá base para aquela família. Mas, aquela pessoa foi embora. O anjinho foi embora. além da dor da perda do filho, também vem a dor da perda do rendimento que sustentava aquela família. E, como é que ela entra para o mercado de trabalho, sendo que ela ficou desativada um bom tempo do mercado de trabalho? Se, hoje, para conseguir uma pessoa que está ativa no mercado de trabalho na luta, já está difícil, imagina a pessoa que está querendo se inserir novamente no mercado de trabalho. Então, como é que a pessoa vai sobreviver pelo menos uns cinco, seis meses sem aquela renda? teria que ser feito um tipo de política pública que a criança com deficiência, que tem um tutor, no caso, cuidando daquela criança responsável, que está recebendo por ela para poder distribuir alimentação e tudo, automaticamente, depois, no caso, se o caso vinha a falecer, ela tem que ter um período de carência para aquele benefício ser cortado. Do meu ponto de vista, um período de carência de pelo menos de três a quatro, até seis meses, como é feito hoje com o seguro de desemprego, para aquela família, para eles poderem se reorganizar, se recolocar novamente no mercado de trabalho. Isso é um ponto de vista que eles têm que ser levantados. Um outro fator, deputado, que eu queria apresentar para vocês, eu participo de uma associação chamada ASDEF. Até a nomenclatura dela está errada, é a Associação da Pessoa Portadora de Deficiência, mas isso é porque ela foi feita em 1995, 1994. Precisamos atualizar. Precisamos atualizar. E, hoje, estamos sofrendo uma pressão imensa do nosso município. Fernando, vai para a conclusão que nós temos... Vamos para a conclusão agora. Estou sofrendo uma pressão imensa do município, inclusive com ordem de despejo. Nós, hoje, ocupamos o prédio da estação ferroviária do município, com três golpões que dá aproximadamente uns 600 a 400 metros quadrados que a gente utiliza. E a gente faz toda a prestação de serviço que era obrigação do município, suporta para a gente, que somos da associação, fazer, que é doação de cadeira, a primeira biblioteca em Bralho, a única biblioteca em Bralho da cidade, a nossa, que está dentro desse prédio. Nós estamos, hoje, sofrendo uma ordem de despejo do órgão municipal, da Prefeitura Municipal de Barbacena, para tirar esse espaço da gente, colocar a gente num espaço de 40 metros quadrados no terminal rodoviário, onde não tem acessibilidade. Certo? Estão tirando a gente da estação, tirando, aonde nós vamos colocar em 40 metros quadrados 60 cadeiras de rodas, que estão lá para fazer doação de cadeiras de rodas, 40 cadeiras de banho, muletas, uma biblioteca em Bralho, uma sala de computação com 11 computadores, sendo que a alegação deles é que a associação não tem cunho cultural. Tem sim. Se você tem a biblioteca em Bralho dentro do seu estabelecimento, já tem cunho cultural. Se você tem curso de violão dentro do nosso grupo, já tem cunho cultural. Certo? Então, assim, a Prefeitura de Barbacena está fazendo um ato de crime, criminoso, contra a nossa associação e contra as pessoas com deficiência. Sendo que em Barbacena, hoje, para a senhora ter ideia, não temos ainda. A questão do táxi acessível aqui em Belo Horizonte é simples. Você chamar, vai ter. Em Barbacena não existe. Com 19 mil pessoas com deficiência na cidade, não temos táxi acessível, não temos impressora em braile, não temos nenhum tipo de política pública verdadeira para a pessoa com deficiência. Fica esse alerta para vocês e obrigado pela participação. É a nossa luta, não é, gente? Obrigada, Fernando. Gente, eu estou com a preocupação aqui com o nosso horário, porque nós temos plenário daqui a pouco. Então, e nós até agora não ouvimos o representante da CEDESI e temos ainda algumas pessoas que pediram para falar e que eu vou garantir a palavra, mas eu vou pedir para ser mais rápido e os que vão repetir, nós vamos aguardar. Viu, gente? Agora nós vamos ouvir o Paulo Henrique. Quem é o Paulo Henrique? Não está mais aqui. Berenice. Só um instantinho, já vou dar para a senhora, viu? Gente, boa tarde. Meu nome é Berenice, sou estudante de doutorada Fiocruz Minas, doutorada de saúde coletiva e orientando a professora Zélia Profeta. e nós trabalhamos com um grupo de mães com bebês com microcefalia, que é o grupo Mães de Anjos de Minas. Tem duas mães aqui que já fizeram parte. E a gente está fazendo uma pesquisa com essas mães e um trabalho com essas mães a fim de ouvi-las para a gente pensar a política pública para as crianças com microcefalia. Esse grupo se organizou devido à microcefalia pusica, mas não tem só mães com bebês com microcefalia pusica. e é uma discussão que a gente precisa fazer no estado de Minas Gerais, que são as microcefalias. E é um trabalho para discutir a mobilização social da sociedade e dizer, ouvir a sociedade, ouvir essas mulheres, ouvir essas mães, essas famílias, para a gente fazer, pensar a política pública, pensar, elaborar a pesquisa e pensar o que a gente pode fazer. E eu queria trazer alguns apontamentos que a gente já tem visto, que é o seguinte, essas mães trazem muitas discussões dentro dos direitos humanos. E, principalmente, de três eixos, que é a assistência social, principalmente relacionada ao BPC, a educação, que é a questão da inclusão, e da saúde, que é onde elas percorrem o maior tempo, para terapias, etc. E que a gente tem muitos problemas de articulação com esses três setores. Então, essas mulheres trazem para a gente discussões que é preciso ir muitas vezes aos serviços para fazer garantir o direito. Então, quando a gente ouve assim, tem a escola e a escola está lá para as pessoas entrarem. Não é fácil garantir o direito, acessar o direito, é difícil. Elas têm que ir, elas têm que provar, elas têm que levar um monte de documentos. E isso, dentro da saúde, é assim, elas vão e voltam, não existe um lugar que elas ligam para saber onde que encontra tais possibilidades, tais recursos. Então, a falta de informação é um problema grave, a informação do Estado, dos municípios, dos direitos. Se essas pessoas que estão aqui hoje sabem os direitos, é porque elas correm atrás de ler, de acessar, de estar em organizações, mas que não existe uma política pública para informar as pessoas do direito. Então, uma mãe que tem uma criança com deficiência, que nasce com alguma deficiência, ela vai fazer o seu trânsito dentro do serviço, ela vai aprendendo, muitas vezes, com alguns serviços organizados ou não, e muitas vezes com as próprias mães, que já são uma experiência, orientando as outras mães. Por isso que existem esses grupos que a gente está chamando de rede de solidariedade, que é objeto da nossa pesquisa. Outro problema que elas trazem é a comunicação com a sociedade, que é dialogar com a sociedade sobre o que é uma pessoa com deficiência e qual é o apoio da sociedade que a gente espera para que todo mundo cuide dessa pessoa com deficiência. E a geração de renda que muitas pessoas já falaram aqui, que é como que essa mãe trabalha, como é que tem recursos para a família, como que ela não trabalha para receber o BPC, e depois, se esse filho ele venha a falecer, como é que ela vai viver depois disso? É a responsabilidade nossa, é também do Estado. E aí elas escutem muito a burocracia, que é o excesso de burocracia para tudo que se precisa acessar, todos os direitos que se precisam acessar, e existe uma burocracia enorme dessas mulheres e dessas crianças. E aí a gente fica pensando assim, nós vamos fazer a discussão aqui dos direitos das pessoas com deficiência, mas existe uma discussão que a gente não pode se furtar, que é o congelamento das verbas por 20 anos, as verbas públicas. E na pesquisa nós vamos apontar isso, mas como que nós vamos fazer, como que o Estado vai garantir o direito, se existe uma proposta de congelamento das políticas públicas. Se tudo que está difícil hoje, no futuro, vai ficar muito mais difícil. No campo da saúde, que é onde eu estudo e aprimoro mais, nós vamos dizer que vai morrer pessoas por falta de atendimento à saúde. Então, é isso que está projetado. a gente precisa também fazer a defesa das políticas públicas e também a defesa da educação pública, porque a maioria das crianças que fazem tratamento neurológico, acompanhamento, com especialistas os mais diversos, são nos hospitais universitários, inclusive, que são hospitais que são mantidos com dinheiro de pesquisa e tudo mais. Então, como que vai ficar a vida das pessoas daqui para a frente? Acredito que a Assembleia Legislativa, cabe também fazer esse debate, deputada Marília, para que a gente discuta com a sociedade, com toda a sociedade, mas principalmente a sociedade que mais precisa, que é como um colega falou, quando vai cortar é justamente as pessoas mais pobres, as pessoas que são mais vulneráveis, que vão sofrer mais ainda. Então, a Fiocruz está à disposição e a gente continua na pesquisa, nessa pesquisa, mas a gente também está na disposição de discutir com todos os grupos por essa causa, com todos os grupos organizados também. Obrigada. Obrigada. Eu vou ceder a palavra para a Ana e para a Mara. Quem que é? A Ana está ali. A Mara, que pediu. Vai lá, Mara, vai lá para a Fira do Povo. Boa tarde, eu sou Ana Sulema. As três, mulheres, vamos lá para a Fila, porque depois eu vou passar para o Estado, porque senão... Posso falar? Desculpa. Comecei a falar, porque eu estou achando... Espera aí, Ana. Ana, Mara... Sandra Rosa. Ok, vai. Agora vamos ser mais rápidas, está bom, gente? Bem rápida. Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a deputada Marília por essa audiência, por duas razões. Primeiro, porque as políticas públicas e os direitos sociais nesse país estão sob ataque. Então, eu acho que é muito, muito importante esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, que pode gerar pressão, que pode gerar, enfim, tentar, vamos dizer, sustar um pouco os ataques que os direitos sociais estão sofrendo, e principalmente as pessoas com deficiência. Segundo ponto, Marília, é a questão da mulher, sabe, da mãe, ou da avó, ou da pessoa que cuida de uma pessoa com deficiência. Eu acho que isso é uma, sabe, muito importante mesmo, eu acho que as pessoas com deficiência, a gente avançou muito, tá, nas políticas públicas, eu tenho uma filha de 31 anos, eu cansei de levar a porta na cara, entendeu? Então, eu acho mesmo que houve muito avanço, mas ainda tem muita coisa para avançar, tá? Eu vejo, assim, esse depoimento maravilhoso que foram feitos, maravilhoso pela veracidade deles, pela força que eles têm, sabe? Mas aí a gente vem do tanto que a gente tem que avançar. Agora, pensando, assim, em longo prazo, eu vejo, assim, as pessoas pensando, né, Ana, o que vai ser das mães quando os filhos falecem, morrem? Eu fico pensando também o seguinte, que vai ser dos filhos quando as mães morrem. E essa, e principalmente, gente, eu acho, assim, que a questão da pessoa com deficiência intelectual e transtorno psíquico, que é o caso da minha filha, é um pânico, entendeu? O que vai ser dessa pessoa quando eu não estiver aqui mais para, entendeu? Cuidar. E isso, então, é uma projeção já, não é, sabe? Toda questão que vocês falaram aqui, nem sei, eu reforço, escola, brincar, educação física, tudo, tá? Mas tem que pensar no futuro também, sabe? E isso é uma angústia, por exemplo, para muitas mães que eu conheço, tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu não preciso nem de responder, mas gostaria de deixar a questão, que é para os conselhos, para a secretária de educação, para os conselheiros que estão aqui, além dessa questão de quantas pessoas com deficiência estão na rede pública de ensino, eu gostaria, e também no Estado, quantas pessoas com deficiência a gente tem hoje, contabilizadas, registradas, cadastradas no Estado, que tipo de deficiência que elas têm? E catalogar isso, porque eu acho que uma catalogação das deficiências pode contribuir muito para a, vamos dizer, o encerramento de política pública, sabe? acho que é muito importante nas escolas, quantas pessoas com deficiência intelectual tem, quantas têm paralisia cerebral, quantos cegos, quantos surdos, sabe? E na sociedade em geral, tá? Que eu acho que isso pode contribuir, tá bom? Obrigada, Outra coisa que eu queria falar, Maria, pelo amor de Deus, todo mundo falou de transporte, eu quero reforçar a questão das calçadas, e eu sei que é do Estado, mas o Estado tem parceria com o município, né? As calçadas em Belo Horizonte, elas são intransitáveis, sabe? Para quem anda, para quem anda de cadeira de rodas, então, sabe, é tornar, sabe, é quase que inviabilizar o acesso das pessoas à rua. E agora com os patinetes, então, hein, gente? Não, as patinetes estão perigosas, hein? Nossa senhora, tá uma loucura. Obrigada. Porque além dos buracos nas calçadas, tem que olhar para os patinetes. Tem que olhar os patinetes, elas são perigosas. É um problema, é um problema grave esse negócio de patinete, nós vamos ter que discutir isso aqui, viu, Ana Paula? Traumatismo e acidentes nas calçadas com os patinetes, Nós vamos ter que discutir isso aqui, não vamos? Vamos organizar esse debate, Ana Paula? Os patinetes e BH. Vamos lá, você agora, Boa tarde a todos. Meu nome é Mara, eu sou mãe do Enzo, sou de Barbacena. Todos os temas muito importantes foram abortados. O Fernando Bezerra falou sobre um tema que eu ia colocar, mas como ele já falou, vou ser mais breve possível, sobre as calçadas em Barbacena, sobre os ônibus, que é uma vergonha, já fui convidada a se retirar do ônibus, motorista já me tratou mal, não deixando eu entrar no ônibus, pedindo, eu saí com o meu filho doente do hospital, pedindo para esperar até um outro ônibus, sair da garagem para vir me buscar no ponto de ônibus. Várias coisas já aconteceram, principalmente em Barbacena, que a acessibilidade para a pessoa com deficiência é muito difícil. Mas, para ser mais breve possível, vou abordar aqui sobre um assunto da inclusão. A inclusão é maravilhosa, várias crianças, sim, estão dando supercerto, está sendo muito bacana. Nas escolas. Nas escolas. Mas existem também, como o meu filho Enzo, a criança que tem a dificuldade de estar dentro da escola, de estar dentro de uma sala com 40 alunos. O meu filho não fica em meio à multidão. Tem, na minha própria casa, pessoas da nossa família. Qual que é a deficiência? O meu filho é paralisia cerebral, ele tem microcefalia, ele é aspecto autista e ele é cego. Então, ele não fica, não adianta. Entendeu? Eu quero, muitas vezes, na minha cidade, já fui atrás da superintendência falar sobre isso, já corri atrás. Muitas vezes, as pessoas acham que é uma resistência da mãe. Não é. Não é uma resistência da mãe. Tudo que eu mais quero é que o meu filho tenha esse convívio social, porque é o que ele precisa. Ele não tem condição de ser alfabetizado. Vai ter, igual vocês já falaram, para incluir essas pessoas em universidade e tal, o meu filho não vai chegar até lá, porque ele não tem condição de ser alfabetizado. Então, na minha cidade, existe uma escola, Maria do Rosário, um centro de educação especial, que tem um espaço maravilhoso, espaço físico ótimo. Tem piscinas para as crianças especiais terem aula de educação física, rampas. O espaço é ótimo. e o meu filho sempre estudou lá. Nesse ano, ele foi convidado a se retirar por causa da inclusão para ser colocado em uma escola regular. mas ele está passando por vários problemas de saúde respiratório. Eu também passo por essa... Eu fico... Tem dia que eu vou dormir quatro horas da manhã, porque é aquela incerteza. Será que o meu filho vai dar uma crise? Será que o meu filho vai parar de respirar? Eu fico a noite inteira acordada, tomando conta. Então, como ele não pode estar em meio, muitas pessoas... Ele tem 13 anos. Essa idade de 13 anos são adolescentes. A maioria das crianças vão de perfume, desodorante. Eu mesma não posso usar. Como que eu coloco o meu filho dentro de uma sala fechada, com 40 adolescentes? Ele é uma criança muito nervosa. Ele é uma criança que, às vezes... É o jeitinho dele, sabe? Aperta a gente, belisca. Quando vê, puxa o cabelo. Entendeu? Então, assim, o tempo todo que ele estudou na escola Maria do Rosário, o máximo de alunos dentro dessa escola eram sete, dez crianças. Dava para dar atenção a todos. Tudo o que eles precisam está lá. E lá agora funciona do primeiro ao quinto ano. Por causa da inclusão, os outros alunos tiveram que se retirar para ser inclusos em escola estadual. ou municipal. Mas nós temos um grupo de mães em Barbacena, que a gente nomeou como as Guerreiras, e a gente está correndo atrás para que esse espaço que temos lá continue recebendo as nossas crianças, independente da idade, porque tem o percurso escolar. E o que a gente faz com essas crianças que não têm condição de ser alfabetizadas? Entendeu? Lá, agora não mais, espaço para TO, fisioterapia, sala de fisioterapia, fonodiologia, tudo temos lá. E a gente não pode mais estar usando esse espaço. Eles não querem... A gente vai ter que ser inclusos, vai ter que ser incluído na escola regular. E essa porcentagem de criança especial que não tem condição de estar dentro de uma sala com 40, 30 alunos. E a acessibilidade que nas escolas, como o Fernando já colocou, não tem acessibilidade. O espaço físico não está preparado para nós. Então, o meu apelo, que é para vocês olharem com carinho para nós, do município de Barbacena, sobre essa escola Maria do Rosário. A gente está lutando para incluir lá o sexto ano, para a criança do sexto ano, a turma ir rendendo, é sétimo, oitavo, e assim para frente, já que tem que ter esse percurso escolar. A reivindicação no sentido da continuidade. Da continuidade, isso. Para as crianças não perderem esse espaço, ou para não ficar sem escola enquanto tiver tratamento. Eu peço uma atenção especial para vocês. Nós vamos transformar essa demanda em requerimento dirigido à Prefeitura de Barbacena. E, se tiver qualquer mobilização, mesmo sendo da Comissão de Mulheres, mas me coloco à disposição para ajudar na intermediação com o Poder Público Municipal. Ok. Eu já agradeço. Obrigada a todos. Acho que é importante também enviar essas notas taquigráficas ao Ministério Público Municipal. Lá tem, em Barbacena? Tem. Eu cheguei até aí. Foram, acho que foram umas seis mães somente no Ministério Público. Como isso é direito, enviar as notas taquigráficas ao Ministério Público Municipal, em Barbacena. Ok? Naquela política de enviar as notas taquigráficas. Obrigada, Mara. E agora, a Sandra. Vamos agilizar, viu, Sandra? Sempre quando chega na minha vez, fala para eu andar rápido. É sempre assim. Me desculpe o papel chato que tenho que cumprir, mas estou realmente preocupada. Primeiramente, quero agradecer. E acho bom a fala do... O que você é? Qual o órgão que você ocupa na assistência social? Direitos humanos. Direitos humanos. Ótimo. É porque a causa é justamente essa. Eu sou do CRAS. Meu nome é Sandra Rosa. E eu pertenço à área do CRAS Petrópolis. E gostaria de convidar todos vocês para ir naqueles rincões onde as mães dos barreiros estão. Acho que elas foram embora. Só tem uma aqui. É onde tem que sair de cadeira de roda onde não tem acesso. Duas. Ótimo. Beleza. Grupo Mães dos Barreiros. AMI, da Adriana. Todas as associações de mães. Eu acho que o trabalho está muito duro. Eu gostaria que vocês participassem da reunião dos CRAS, para saber o ponto onde é esse CRAS. E também na reunião dos CORAS, que é a comissão... Como é que é? As siglas agora eu fiquei assim. Até some. Comissão Regional de Assistência Social. E temos... E aí, além disso, tem outras coisas. Eu tive dois irmãos com deficiência, que já faleceram. Eu passo por esse luto. Passei por esse luto. E tem uma tia, que há 38 anos está na cadeira. Eu não vejo aqui a questão das escolas como a questão... Todos os dias eu ouço de algumas das mães do grupo que os filhos delas sofreram preconceito na escola. Às vezes, todo mundo saiu e deixaram ele no pátio. Às vezes, todo mundo vai para a educação física, Kiko e não sei o quê, e deixaram o menino em uma sala lá. Ou seja, quando fala de especialização, de monitores, capacitação, talvez os militantes... Abre vaga para a gente que está aí no militante, que antes fomos chamados de idiota, mas idiota é quem não tem coragem de gerar o governo, não tem coragem de ser transparente. Eu tenho até... Me deu mais motor para vir aqui hoje. Então, eu peço, com todo carinho, que eu quero saber também da organização dos conselhos, porque, com esse governo que está aí, a gente tem que politicizar, sim. Aqui a gente não está aqui, não é fácil estar aqui, nesse local aqui, para estar aqui pedindo, para vocês estarem nos ouvindo. E faça um censo no Brasil. Eu gostaria que esse censo fosse feito, um censo atualizado de deficiência. A gente está falando aqui de Belo Horizonte, mas aqui tem representantes de municípios, e eu conheço municípios como Uruaia, que eu conheci, tenho 25 anos de conferência. Então, todas essas pessoas aqui são aguerridas na luta já de anos. Então, o que eu aprendi com amor, que é dado de graça, essas crianças que estão, essas pessoas que estão na cadeira, nos ensinando, e, com isso, com as deficiências, eu aprendi a ser mais eficiente como ser humano. Eu aprendi também a amar mais do que ter mais. Eu peço que, encarecidamente, que a assistente social, a educação, juntamente com o Estado, com o poder público, eu sou militante de vários grupos com pessoas com deficiência, além de outras áreas da assistente social. E outra coisa, que a comunicação, para vocês serem eleitos, vocês têm programas de rádio. Por que que na conferência, como vai ter agora, dia 22, uma conferência da saúde, não é colocado? Porque eu sou delegada da conferência lá de saúde, tinha uma pessoa com deficiência. Uma pessoa. E outra coisa, falaram aqui da questão, eu posso estar falando bem, porque eu leio muito, mas eu sou surda. Ninguém acredita. Eu tenho que andar sempre com o meu papel. Então, às vezes, eu fico olhando a leitura labial para mim, porque aqui a gente está mostrando o respeito, quer dizer a possibilidade de fazer uma conferência, de perguntar do intérprete de Libras, o material em braile, que não tem em nenhum local, é no CRA, seja nas regionais, seja nas conferências. As conferências só vão ter material em braile, intérprete de braile, quando é no salão, mas lá no grupo, não. Então, eu peço encarecidamente que essas questões já estão aí há 20 anos, como diz o Fernando Bezerra. Agora, com relação às mães, eu estou sendo... Com relação às mães, eu peço que não corte o BPC, porque a gente está vendo aí os cortes. Eu quero uma resposta dos conselhos, do conselho de deficiência, que foi cortado aí na pauta desse governo que está aí. O risco que a gente corre, fazer um projeto com todo mundo atirando assim, a gente tem que ter coragem para estar aqui hoje. E eu quero falar também do idoso, porque o idoso, então, eles que são as avós, muitos deles estão sozinhos, estão sendo humilhados, apanhando, e eles também vão ser cortados o BPC. E sem contar que se tem um que recebe o BPC, ou se recebe aposentadoria, como a minha tia, recebe uma aposentadoria de morte, que o meu tio, já falecido, que ela é cadeirante, ela não pode receber o BPC. E está com uma escária, que dá para colocar uma mão lá dentro, e precisa pagar a gente para estar com ela. Então, a gente não tem tempo. Só que a gente também está cansada, a gente quer conversar com vocês, para que vocês vão aonde que a gente sai, para pegar o ônibus de viagem, como eles muitas das vezes... Eu cheguei atrasada aqui hoje, porque eu estava olhando a minha mãe, que eu acho que todo mundo conhece também, porque ela é militante. Então, eu cheguei aqui atrasada hoje, mas, quando o pessoal vem de viagem, é um absurdo. Tanto para o idoso, que não tem como colocar o pé no degrau, a motricidade, que está andando devagarzinho, e agora eu tenho que dividir o espaço aí, que é uma questão para hoje. O patinete que está lá, no meio da calçada lá. Eu estou lá esperando hoje, com a minha mãe, que está lá com todas as buracadas, passa um patinete. O que é isso? Não é para qualquer dia, é para hoje mesmo. É para falar que nós não estamos, com a mobilidade urbana que está aí, que eles estão pedindo com a cadeira de roda, aí vem com o patinete na calçada, tomando o meu espaço. A minha mãe, os idosos, os idosos todos que estão. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem que dar respeito aos idosos, porque os idosos estão sendo jogados por esse Brasil lá fora. Então, eu peço encarecidamente que ouça essa questão da assistência social, que dê uma aposentadoria, assim, além do BPC para os filhos, que dê uma aposentadoria das mães de filhos com deficientes. Não esquecendo também que os pais que ocupam hoje e as avós que ocupam hoje o papel de mãe, ou todos aqueles que ocupam o papel de mãe, que eu falo pai e mãe, que recebam também uma aposentadoria. Façam jus a esse voto para a gente não ter medo de ser chamado de imbecil como ontem. É só isso que eu queria. Muito obrigada. Obrigada. O Paulo Henrique já falou? Eu acho que ele não veio. Ah, ok. Então, nós já ouvimos todos. Eu sei que tem mais gente querendo falar. Mas eu vou agora pedir para a Secretaria de Estado as duas representações que nós temos aqui. Mas eu acho que a Márcia quer dar uma palavrinha, Márcia. Antes deles. Antes da Márcia falar, que a Márcia é vereadora, que veio de Itaúna, eu queria só apresentar um requerimento atendendo, inclusive, a demanda que foi apresentada para que essa comissão abrace. Ela é um requerimento assinado por mim, pela deputada Ana Paula, dirigido à Câmara dos Deputados, em Brasília, solicitando o pedido de providências para alterar o parágrafo 3º do artigo 20º da Lei Federal, número 8742, de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências, de forma a aumentar o limite da renda exigida para concessão do benefício de prestação continuada, conforme demanda apresentada na sétima reunião ordinária desta comissão, realizada em 16.05, destinada a debater a situação de mães de filhos com deficiência pelos participantes e pelo movimento Eu Empurro Essa Causa. Então, essa demanda em relação ao benefício de prestação continuada será enviada à Câmara dos Deputados. Ok? Então, antes de passar a palavra para o Tiago, ouvi a Márcia, até tinha me esquecido de você, viu, Márcia? Prazer em estar com você, de ouvi-la nessa audiência. Seja bem-vinda à Comissão de Mulheres. Muito obrigada, deputada. Eu agradeço a minha presença e a oportunidade de estar aqui com vocês. Rapidinho, gente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer pela presença de todos, agradecer à deputada pela iniciativa de fazer essa audiência. Eu acho que é muito importante a gente estar ouvindo mais, participando mais, conhecendo mais. Eu acredito que, assim, parabenizar também as mães que estão aqui hoje, gente, porque a gente está vendo que não é fácil aos pais ou às mães que deixaram as crianças em casa, quem teve essa dificuldade com o transporte para chegar aqui. Então, parabenizar as mães. Eu sou mãe, tenho dois filhos, não tenho deficiência, mas a gente acha tão difícil hoje educar as crianças, cuidar das crianças. E a gente vê aqui, a gente emociona, eu emocionei várias vezes, quanto que é mais difícil, para as mães com os filhos com deficiência, para as pessoas portadoras de deficiência. Então, eu acho que essas mães merecem o nosso respeito, o nosso carinho e as nossas orações. Porque eu acho que o dia a dia, para a mãe do filho, para o pai, o Fernando está aqui, que é de Itaúna, acompanha com a gente, é muito difícil, precisa mesmo das orações, e do carinho, o apoio de todos. Eu estive com o deputado Eduardo Barbosa, deputado federal, ele é um grande conhecedor da causa, eu, como vereadora, e como apoiadora do movimento, eu encaminhei para ele ofícios, requerendo que fizesse as emendas na reforma da Previdência, na questão do BPC. Eu tive a alegria de chegar ao gabinete e ele já está com todas as emendas, todas as propostas de emenda prontas. Eu trouxe comigo, vou encaminhar para o Fernando, vou estar encaminhando no grupo e estou acompanhando, dependendo dessas votações, a gente vai estar acompanhando direitinho, torcendo que todos os anseios e as vontades das pessoas que precisam desse benefício sejam atendidos. Eu quero também convidar, o Fernando já fez o convite, convidar a todos para a audiência, no dia 6 de junho, que a gente vai fazer na Câmara de Itaúna, para a gente discutir os assuntos de interesse das pessoas com deficiência. A gente está prestando todo o nosso apoio e toda a disposição sempre para o que for necessário. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. E a gente vai tentar agendar, se fosse possível, um convite oficial da Câmara, a nossa comissão, porque, se eu não puder ir, e eu tenho certeza que uma outra deputada, alguém para acompanhar essa comissão, pelo menos no que diz respeito ao aspecto do defesa dos direitos das mulheres, nós iremos acompanhar junto com vocês. Manda um convite oficial para a gente. Eu quero fazer uma denúncia que eu recebi aqui agora. a Adriane, que esteve aqui com a gente, precisou trocar a fralda do seu filho, como vocês sabem, estava aqui com ela. E não tem um local adequado na Assembleia para a troca de fralda. Foi a aparecida. Foi a aparecida. Desculpa. A aparecida. A aparecida, que foi a primeira. E eu estou com a foto ali da... Está aqui. Desculpa. Achei que ela... Eu já estou confundindo. Então, a aparecida, que precisou trocar. Adriane. Desculpa. Então, foram dois casos que a aparecida... Então, são dois casos. Então, são dois casos, da aparecida e da Adriane. Se tivesse jeito, eu ia até colocar a foto ali. Tem jeito? Elas autorizam? Não é... Mas eu acho que é uma denúncia importante. E eu proponho à deputada Ana Paula e às outras que estiveram aqui com a gente para a gente enviar um ofício assinado por nós à mesa diretora para que ela tome providências para transformar essa Assembleia num lugar mais acolhedor. Nós já temos uma acessibilidade que não é ideal, mas já temos uma acessibilidade que permite acolher as pessoas com deficiência, mas, nesse caso, em especial, não tivemos um local adequado. Então, estou propondo à Assembleia que a gente faça um ofício, peço à consultoria que faça, para que todas as deputadas peçam à mesa diretora para que tome providências no sentido de garantir que esse espaço seja garantido. Ok? Depende? Ok? Você quer se despedir? Gente, vou agradecer aqui a presença de cada um e cada um de vocês, parabenizar pela postura mesmo de estar aqui nos ajudando a dar visibilidade a essa questão. Eu tenho um outro compromisso agora, então, não vou poder continuar, mas acompanhei atentamente aqui todas as falas, a minha assessoria também fez alguns registros. Nós daremos continuidade a essa temática, inclusive, nós estamos organizando para fazer muito em breve o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, certamente, alguns de vocês aqui serão convidados, porque nós estamos tratando também do direito das crianças e do adolescente. Gostei muito da observação de uma companheira nossa aqui que falou do direito de brincar. Nós precisamos preservar esse direito. Então, deixar um abraço a todos já de antemão, antecipar esse convite, antecipar também essa notícia que nós estaremos reativando essa Frente Parlamentar aqui na Assembleia e reforçar com vocês o meu compromisso com essa causa. Vocês podem contar comigo, com o meu gabinete e também com a minha participação em todas as comissões às quais eu tenho assento na casa. Obrigada e até mais. Muito obrigada, deputada Ana Paula. Ketlyn, você quer dar uns avisos? Por favor. Então, gente, eu quero fazer, na verdade, convite. Vai ter audiência lá de Taúna, que o pessoal já falou, mas nós vamos ter uma nova manifestação agora, no dia 8 de junho. Então, eu quero fazer o convite para que todos estejam presentes novamente nessa manifestação. Dessa vez, é uma marcha pelo direito das pessoas com deficiência, porque a gente não está lutando mais só pelo BPC, como a gente falou aqui hoje. Então, a gente quer que todos estejam lá para, novamente, a gente mostrar nossa voz nas ruas para a população ver que a gente está correndo atrás e que não é igual mostra nos jornais, que igual mostra nas revistas, igual eles pensam, que é totalmente diferente. Vai ser na Praça 7, a concentração em frente ao PICIL, 9 horas da manhã, o término vai ser na Praça da Estação, a gente vai fazer a caminhada da mesma forma que foi da última vez. Então, de 9 às 11, no dia 8 do 6, na Praça 7. É municipal, Kathleen, ou estadual? Essa manifestação agora vai ser estadual. Cada estado escolheu datas para fazer de acordo com o tempo mesmo, o clima. Então, vai ser estadual no estado de Minas Gerais. Vários pontos de Minas Gerais vão estar fazendo essa manifestação nesse mesmo horário e dia. Então, fica o convite para aqueles que nos assistem, pela TV Assembleia, pelo portal da Assembleia, dia 8 de junho, às 9 horas da manhã, na Praça 7, Marcha em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estaremos lá. Sete ou nove? Nove. Praça 7, nove horas da manhã. Bom, agora vamos ouvir o nosso Tiago, subsecretário da Subsecretaria de Promoção de Defesa dos Direitos Humanos. Que tarefa, hein? Que desafio, hein? Muito. Vamos lá. Boa tarde já. Eu vou tentar também ser bastante objetivo pelo avançar da hora, mas é curioso que é uma... Claro, tem um regimento aí que dispõe da liturgia da forma das audiências. Mas acho que a fala aberta, primeiro e depois, já que é uma audiência, e você depois a fala aberta, poder dialogar com o que foi aqui apresentado, eu acho que possibilita melhores e de maneira mais objetiva as respostas. Então, eu me sinto até privilegiado de ter ficado por último, porque aí eu escuto e tento ter essa objetividade no direcionamento de algumas questões. Mas, então, eu parabenizo a deputada pelo requerimento, pela audiência, que também é um desafio, porque traz duas questões de tutela dos direitos humanos. Porque, além das questões relacionadas à mulher, mãe da pessoa com deficiência, muitas das questões acabaram sendo centralizadas, por óbvio, na questão da pauta da pessoa com deficiência. Mas são questões, evidentemente, complexas, porque também exigem uma atuação intersetorial. tornam-se mais complexas ainda, porque, somando a isso tudo, exige ações intergovernamentais. Botar isso dentro de uma capacidade de execução não é uma tarefa simples, convenhamos, é um exercício de outurno, que podemos afastar dele. Então, para ganhar uma certa objetividade por conta do tempo e não tardar da audiência, eu queria fazer algumas questões que são importantes para a subsecretaria no que confere às ações dentro das estruturas que estamos trabalhando hoje. A subsecretaria de Direitos Humanos compõe a CEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela acaba ficando próxima, agora, dentro da mesma estrutura de unidade gestora da subsecretaria de Assistência Social. Então, tem um apontamento que se refere às políticas de proteção social, desenvolvidas pela política de assistência social, da qual pensamos nós ser viável, trazermos para as portas de entrados, o CRAS, na política de assistência social, uma porta também de tipificação das violências. Isso não é um assunto novo, pelo menos temos que revigorá-lo, experiências que a Central de Direitos Humanos envolvia, com a experiência da tipificação e dos encaminhamentos enquanto resposta àquelas violações. Mas não só a atuação no campo reparativo compete à subsecretaria de Direitos Humanos. Aí, deputada, talvez é um exercício, talvez, ainda mais complexo, porque, geralmente, a gente discute e atua e é chamado quando a violação se conflagra. mas as ações também de promoção, de prevenção, de garantia e de defesa dos direitos humanos são fundamentais para que aquela ação última, quando se instala a violação, acontece que aí já é um dano, inclusive, em algumas medidas irreparáveis, do ponto de vista de sua reparação, a gente pode antecipar. Portanto, criar canais de conscientização, que é fundamental. alguns exemplos foram citados, anotei alguns registros para que, de alguma forma, possamos possibilitar essa compreensão daqueles que, em grande parte das vezes, violam pela, também, ausência de informações em espaços institucionais. As violações, elas acontecem, em grande medida, nos espaços institucionais, ou no âmbito familiar ou no âmbito institucional. O Estado também é violador do direito. Então, aquela plaquinha de informação, às vezes, pode, não só conscientizar, mas também educar. E nós temos algumas questões em andamento, dentro dessa perspectiva promoção até a reparação, e eu concordo, é um grande desafio, em virtude de várias questões, em questões de cenários nacionais, do ponto de vista de conjunturas financeiras, do ponto de vista de uma conjuntura de uma sociedade que, por óbvio, demanda a prestação de serviços, porque essas questões não podem mais esperar. Então, a gente discute, por exemplo, uma rede de proteção integral, é uma pauta da qual temos um interesse dentro do planejamento, mas eu fico nas reuniões que a deputada conduziu, tem questões que a gente tem que planejar, mas tem questões que também tem que, por serem pontuais, emergentes, temos que dar essa atenção. Então, é saber dialogar também com as ações emergentes, com as ações que são necessárias no cotidiano de cada um de mandatado de uma certa política, mas temos que planejar algumas respostas de maneira estruturada que tenham retorno a médio e longo prazo. As falas, geralmente, elas nos trazem algumas questões relacionadas a diversos setores, como é que explicitei a sua complexidade, saúde, educação, transporte, mobilidade, etc. Como a colega que faz o doutorado citou, eu também trabalho em uma pesquisa, sou pesquisador também pelo meu mestrado na Fiocruz, não aqui, você faz pela René Rachul, eu estou um pouco mais longe, que é lá em Manguinhos. A grande questão das políticas públicas hoje em ações que são ações definidoras para garantia de direito, elas não são focalizadas em um setor. e o problema talvez mais grave, que a gente não tem uma capacidade de uma literatura consistente ou olhar para o vizinho e dizer assim, ou seja, município, de uma experiência intersetorial que possa ser um objeto de reprodução do ponto de vista das políticas mais amplas, mais gerais. Mas nós temos, sim, capacidade de pensar que, se as políticas somente setoriais não conseguem responder os problemas crônicos, as questões de defesa e garantia de direito, nós podemos pensar em outras experiências que, apesar de suas falhas, apesar de vários erros e apesar de várias insuficiências, nos apresentam um caminho, que são as redes de proteção integral por via dos sistemas de garantia de direito. Então, quando a gente tem que pensar um sistema descentralizado, regionalizado, eu tenho que pensar essa região, quais são os serviços que a protegem integralmente, não só o CRAS e o CREAS, mas qual o centro de referência da conta da região norte, porque ela não vai vir aqui em Belo Horizonte, algumas vêm, porque têm razão, mas o acesso impede, o acesso também por via de regra, a ausência dele é um atributo de violação do direito. Então, são aspectos complexos que eu tenho a maior compreensão daquilo que temos que realizar pontualmente, porque, pela urgência, não pode haver supressão, mas também nós temos que pensar numa perspectiva e responder a esse desafio, que é um grande desafio. O senhor acha que foi colocado por quase todos e todas que aqui se manifestaram que um dos grandes problemas é a questão do transporte coletivo? Eu percebi que tem uma certa... E eu sei como é que é o Estado, eu sei como é que é a Prefeitura, cada um fica dentro da sua caixinha. É verdade. E hoje, por exemplo, aqui nós não temos a Secretaria de Transporte Público. E é o grande problema das pessoas, o transporte público municipal, o transporte público estadual. E eu queria, então, eu queria... É a mobilidade. A questão da acessibilidade. Inclusive para garantir visibilidade. Inclusive para que o deficiente e a deficiente não fiquem dentro de casa. Então, a questão do transporte público é uma questão central. Vai desde o passo livre, a questão do elevador, a questão de não ser uma lata velha, das calçadas. Então, eu queria saber do senhor o seguinte. No dia que nós fomos fazer a visita técnica, a visita técnica lá na Secretaria de Transporte, eu queria saber se os direitos humanos vão lá estar comigo. Porque eu preciso da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria da Educação, lá comigo no CETOP, para garantir que o Estado não vai ficar preso a uma caixinha. Porque, senão, eu vou chegar lá e o transporte vai porque tem a licitação, porque... Porque eu estou nessa briga tem anos já também. Então, eu preciso do apoio dos direitos humanos, da Secretaria da Educação, lá na Secretaria de Transportes, para garantir, para resolver pontualmente esse problema, que, para mim, é uma questão central. Garantir o direito do deficiente, garantir o direito das mães para locomover os seus filhos, que a gente tenha um transporte público de qualidade. é um ponto interessante. Porque, quando a gente fala de uma rede de proteção e uma rede de proteção integral, que congrega vários setores, educação, saúde, etc., assistência social, você tem que pensar um elemento antes, você tem que pensar na mobilidade de um acesso ao serviço. Ou seja, não adianta avaliar o serviço se não há o acesso ao serviço. Então, é um ponto, não tenho dúvida de extremo destaque. Você entende, Tiago, para a gente sair da caixinha. Se eu chego lá na Secretaria de Transporte sozinha com a comissão, é uma coisa. Se eu chego lá na Secretaria de Transporte com o Estado, direitos humanos, educação, junto comigo, e a saúde também, e o Ministério Público e a Defensoria vai ser outra coisa. Não tenho a menor dúvida. E nós já tomamos essa iniciativa. O Eze, ele estava até agora há pouco, o Eze é o nosso coordenador, já foi apresentado aqui. da CAAD, já teve uma iniciativa da aproximação com essa pauta. Me parece que vai ocorrer em julho, a Letícia Palma, o superintendente, julho ou junho, uma discussão com o caráter de qualificação dos trabalhadores do transporte, tentando fazer aquilo que seria de média, com baixa complexidade, que é comunicar. A gente fica, talvez, brigando, por questões relativas a financiamento, mas chamar os profissionais da comunicação, desculpa, do transporte, para realizar um treinamento, uma qualificação e uma aproximação numa comunicação do que deve fazer esse profissional que tem um contato direto com o cadeirante, por exemplo, pode surtir um efeito que aí já não está no plano da reparação quando a violência se instaura, quando ele, por exemplo, não para no ponto, se nega a prestação do serviço ou do auxílio ao levador. comunicar é uma ação de promoção de educação e direitos humanos que evita uma violação e uma reparação como ato contínuo. Mas a gente podia, portanto, estando, claro, evidente, à disposição, reforçar essa abertura, acho que parece que está confirmado, junho e julho, esse treinamento, essa qualificação, essa formação, essa aproximação, não sei qual é o melhor termo, com esses profissionais. Então, são medidas que a gente acha que não tem um custo, porque o CURJ está estabelecido nos próprios profissionais que estão ali, no CURJ. E escutar, talvez, essas questões do trabalhador, que a capacitação, eu vejo, ou a qualificação, ou a formação é uma via de mão dupla. Sandra, não adianta falar sem microfone, porque senão não grava. a questão da qualificação, ela exige também uma estrutura e exige também meios de uma adequada participação. Eu até comentei essa questão relacionada ao trocador, que acaba inibindo, ou possibilitando, às vezes, uma violação, porque o motorista está na condução do veículo, ele tem que operar o elevador, ele tem que estar dentro da condição da circulação, tem que cobrar, ficar com uma atenção redobrada, porque o trânsito é um ambiente gerador de estresse, então o trabalhador em condição, o motorista em condição de um estresse, portanto, exige por parte dele uma atenção, isso pode gerar fadiga, ou seja, tudo para dar errado. Então, ou seja, dentro dessa circunstância, temos que ampliar uma discussão, e acho que eu falei com capacitação, qualificação, formação, diálogo, comunicação, num campo um pouco mais aberto, mas fica, deputada, ficamos à disposição para essa visita. Eu sei, preocupado, estou falando de uma maneira muito rápida, porque eu sei que tem prazo regimental, há uma ação também pela coordenadoria de apoio à pessoa com deficiência, SKAD, que é uma coordenadoria antiga, histórica, as centrais de libras, nós estamos na finalização do instrumento contratual com o município de Juiz de Fora e com o município de Uberlândia, portanto, também é um equipamento importante de acessibilidade à pessoa com deficiência, as centrais de libras, a de Belo Horizonte já funciona, e nós temos também um compromisso deputado, e é importante, porque a subsecretaria de Direitos Humanos e nós, agentes inseridos nessa pauta, não podemos nos afastar de uma obrigação que é inalienável, ou seja, o dever-poder do Estado com relação a algumas questões devem se fazer presente, e uma delas, eu digo que, inclusive, está aqui em uma audiência. Tem uma convenção da ONU, a convenção de 2008, uma convenção sobre a pessoa com deficiência, que ela trata, claro, de maneira muito genética, mas ela trata como que essa rede de proteção, porque ela também compreende a impossibilidade de garantia de direito por um único setor, quais seriam essas pautas possíveis de intersecção desses distintos setores? são elementos de políticas que, já por hora, temos, outros não, outros bastante avançados, mas já é uma lupa que nos possibilita, por exemplo, integrar tanto com a comissão da pessoa com deficiência quanto com a comissão da mulher. é, a ONU trata, ela traz isso, a Declaração Universal da ONU sobre a pessoa com deficiência trata as mulheres com deficiência e, quando vai às crianças com deficiência, ela volta às mulheres, com essa clareza também do que no plano decenal já aborda, a autonomia da mulher. Mas aí vai também por questões relativamente mais simples, a conscientização. E ela fala o seguinte, essa rede não é só uma rede de políticas públicas, é uma rede da sociedade como um todo, como aqui foi visto. A sociedade civil, de alguma forma, ela atua na conscientização. Aí vem a questão, deputado, acessibilidade, mobilidade também, questão do direito à vida, acesso à justiça e por aí vai. Então, ou seja, são elementos disparadores que nos possibilitam pensar que uma rede setorial é ineficiente para responder ao direito com base na tutela que o Estado tem desse cidadão que o demanda. Reforço que a superintendente Letícia já organizou uma reunião para o dia 5 de junho, 5 de junho, com a AMI, que estava presente no início da audiência, e com o movimento Eu Empurrei Essa Causa, que, inclusive, foi uma das primeiras participações do ESL, num sábado chuvoso aqui na Praça 7, que não atrapalhou bem a verdade, porque teve a movimentação e cumpriu a sua função social de conscientizar. Dia 6 de maio, desculpa, 6 de junho, claro, eu inverti, da reunião, 5 de junho, 9 horas, na Casa de Direitos Humanos. e fica, evidentemente, estendido, por óbvio, o convite também ao gabinete, não só da deputada Marília, como autor do requerimento da audiência, mas também como as demais deputadas que participaram da audiência. Fico à disposição. Obrigado. Obrigada, Tiago. Passar a palavra para a Maria Luísa, se ela quiser fazer mais alguma consideração, informação. Eu já tenho o número de estudantes da rede estadual, aproximadamente 1 milhão e 900 mil estudantes matriculados na rede estadual e 53 mil estudantes com deficiência mesmo. Eu comecei a fazer a porcentagem aqui, quem é bom em matemática? Eu sou boa em matemática, não, 1 milhão e 53 mil tem a menor idade. Fala, Sandra. A fonte vem de onde? A fonte é do Censo Escolar 2018. 2018. A gente trabalha com o Censo Escolar do ano anterior, Sandra. Sempre é tudo do ano anterior para fazer previsão. Algumas mães falaram aqui, eu quero agradecer o convite, a Secretaria do Estado de Educação agradece o convite. Essa é uma pauta muito sensível à Secretaria de Educação, que é especificamente uma pauta feminina. Nós somos maioria de educadores mulheres. Temos homens, temos muitos homens como profissionais da educação, mas somos prioritariamente uma rede feminina. Então, nós temos que lembrar que quem cuida, quem ama, cuida, e quem cuida precisa ser cuidado. Essas mulheres precisam realmente de ter espaços escolares, sociais, para que seus filhos vão e que elas possam estar exercendo o seu papel. O que ela quiser fazer, ser dona do lar, ser trabalhadora, ser qualquer coisa que a mulher queira ser. Por quê? Os seus filhos têm direito. Eles têm direito à saúde, eles têm direito à educação, eles têm direito à assistência social. E são pessoas, as pessoas com deficiência são as que mais precisam desses cuidados. E as mulheres, as avós, que cuidam dessas pessoas, elas precisam ser cuidadas. São pessoas que merecem todo o nosso respeito. muito obrigada. A Secretaria de Educação agradece mais uma vez. Muito obrigada, Maria Luísa. 2,78. 2%, então quase 3% dos alunos da rede de 1 milhão e 900. Nós temos aí 53 mil alunos e alunos que estão matriculados. Ok. Gente, a Adriane, ela autorizou a divulgação da forma como ela trocou o seu filho aqui na Assembleia. Isso nos mobiliza, porque denuncia que aqui neste poder não tem um lugar para o acolhimento da pessoa com deficiência. e, portanto, não se coloca como um lugar para fazer com que essa pessoa participe efetivamente da temática, do debate. E, por isso, o nosso ofício, que vai ser dirigido à mesa diretora, para que tenha um local acolhedor e para que esse debate possa ser feito aqui também. quero agradecer à Adriane por essa sessão de exposição. Eu sei que não é fácil, mas é o que nos permite que a gente sensibilize no sentido de garantir que esse direito à participação seja garantida para todos e todas. gente, nós vamos... O Maurício está insistindo... É um minuto, o Maurício. Um minuto. Com certeza. Agora você dava. Eu estou me esquecendo, está acontecendo uma coisa no Brasil que são... que vai diretamente ligado aos conselhos. Nós temos dificuldades hoje no Conad em se permanecer como conselho. Isso acaba com as questões... Isso, para mim, é uma violação dos direitos humanos, do direito à liberdade de expressão. Então, eu gostaria de pedir a você, Marília, que fizesse um encaminhamento para que as prefeituras, as prefeituras criassem os conselhos da pessoa com deficiência. É primordial para que a gente acompanhe a política pública. que sejam deliberativos e não só construtivos. Porque é o seguinte, o que nós estamos vendo são só violações, como bem disse o subsecretário. Então, nós temos que mobilizar o Estado de Minas Gerais. E, para nos mobilizarmos, temos que ter esses conselhos. Temos que ter. Porque é importantíssimo. Então, eu gostaria de pedir a você, pela sua sensibilidade, a qual eu conheço e admiro sempre, porque é uma pessoa lutadora, que conseguiu ver a visibilidade daqui que nos propomos a fazer, uma das melhores prefeitas que nós tivemos no nosso município. E gostaria que você, mais uma vez... Eu sou mulher, então, a única. A única. E que mobilizasse... Não que os outros não tenham sido, mas mulher foi a única. Mobilizasse nessa situação para que não acabem os conselhos. Porque o que está acontecendo em nível nacional acabará atingindo também os Estados. E isso vai tirar a nossa força. E o fortalecimento está no controle social. E o controle social somos nós. Deputada. Obrigada, Maurício. Deputada. Desculpa. 10 segundos. Só reiterar, porque, curiosamente, nós fizemos uma reunião com os presidentes de conselho no dia do decreto da revogação. Foi uma coisa assim... Foi coincidência. Agora, podemos, inclusive, com o texto que veio aqui da casa, garantir a manutenção dos conselhos de direito, evidentemente, como o conselho da pessoa com deficiência, inclusive com a sua história. E é óbvio que a manutenção desse conselho é reconhecer também a participação da sociedade civil na construção, na elaboração e na fiscalização das políticas públicas. E também compreendo que é um forte indutor para que os municípios também o façam, mantenham, não retroajam nesse sentido, à luz da orientação desse decreto. Então, fica aqui de maneira oportuna e acho que é importante fazer esse destaque, a manutenção do conselho estadual pelo reconhecimento que nós temos na formulação. Me parece que tem até aí a composição já estabelecida por parte do governo no conselho. Estou correto, Letícia? E as reuniões estão acontecendo. Fica também aí a boa provocação para que a gente possa induzir os municípios que assim o mesmo façam. Obrigada, Tiago. Regimentalmente, eu vou ter que prorrogar essa reunião por mais 15 minutos, porque o nosso teto estourou, avisando que nós temos que encerrar quase que imediatamente depois dessa prorrogação. Mas, antes de encerrar, e já contando com essa prorrogação, eu queria dizer para todos e todas que vieram aqui agradecer. viu, gente? Eu acho que agradecer a presença dos participantes, dos convidados, das convidadas, agradecer o meu assessor Wander, que insistiu muito para que a gente fizesse a audiência pública, que vocês viram que parece que não é a temática da comissão de mulheres. E eu insisto porque eu não posso invadir as competências das outras comissões, Maurício. Nós temos aqui uma comissão que trata das questões, dessa temática da pessoa com deficiência. E eu fiz aqui um corte de gênero para discutir a especificidade da questão das mães. Mas estarei junto com a comissão de pessoas com deficiências para abraçar essa causa, mas com essa preocupação de colocar o corte de gênero, de mulheres, de mães que são cuidadoras, também reconhecendo que alguns homens cuidam. Mas dizer que eu fiquei muito sensibilizada com essa temática. É claro que a gente não dá conta de abraçar todas as lutas por direitos, mas eu sou uma pessoa e o Tiago vai concordar comigo. Eu gosto sempre de sair com... Se não dá para resolver tudo, vamos pegar uma causa específica? Porque, senão, a gente tem uma sensação de que a gente debateu, debateu, debateu e a gente não vai avançar em nada. Mas eu quero aqui me comprometer com essa audiência pública, com aqueles e aquelas que participaram, com aqueles que nos assistem, que a gente vai lutar muito, pegar no pé da CETOP, da CETOP ou do DR, esqueci já, mas que a gente consiga algum tipo de melhoria para trazer a dignidade daqueles e daquelas que utilizam o transporte público intermunicipal. Nós precisamos do passe livre, nós precisamos melhorar o acesso. Se não for o móvel, nós queremos o elevador em todos os transportes, nós queremos formação para aqueles que fazem o transporte, para que eles não passem direto quando verificarem que tem um cadeirante esperando. Se eles passarem, vão ter que dar ré. Então, eu quero receber aqui na comissão de mulheres as denúncias. Eu quero que vocês contem com o nosso apoio para que a gente abrace essa causa junto com todos e todas que estão nessa luta e empurra essa causa. Particularmente porque tem 80% de mulheres que cuidam dos nossos deficientes, das pessoas com deficiência, para ser politicamente correta, das pessoas com deficiência. Então, eu aprendi muito, saio daqui com uma responsabilidade maior, porque a gente vive numa conjuntura que não está fácil. É uma conjuntura de retrocesso. Por exemplo, nós falamos tanto de benefício de prestação continuada que hoje é de R$ 998,00, querem passar o benefício para R$ 400,00 na reforma da Previdência. Não pega a pessoa com deficiência, mas querem passar para R$ 400,00. Nós estamos aqui querendo ampliar, eles estão querendo diminuir o valor. Então, nós temos que lutar. E eu quero dizer para vocês que eu estou nessa luta, assim como eles soltaram um decreto para esvaziar, acabar com os conselhos. E nós estamos na luta por ampliar, por fortalecer, para que eles não sejam só consultivos, para que eles sejam deliberativos. Então, a nossa luta é muito grande. Eu encerro essa reunião dizendo do meu compromisso que estou sempre na Praça 7, toda terça-feira, de nove, de onze a uma da tarde, para defender a nossa luta contra a reforma da Previdência, porque ela significa perda de direitos. O dia que vocês quiserem passar por lá, toda terça-feira eu estou lá. Assim como em contagem, estou todos os sábados, de nove ao meio-dia, também nessa luta contra a reforma da Previdência. E o microfone vai estar aberto para vocês, porque eu acho que neste momento nós precisamos dar visibilidade à luta por direitos, para que eles não sejam violados, para que a gente não tenha retrocesso. Então, contem comigo nessa luta que eu acho que o momento que a gente vive no país é um momento difícil, mas que a gente não pode perder a esperança de construir um país, um Estado, uma cidade que não desrespeita o direito daqueles que querem existir. e nós temos que garantir a existência das pessoas com deficiência. Então, parabéns para todos e todas que estão aqui, para os nossos convidados, para as nossas convidadas, em especial a Camille, que esteve aqui junto com a gente, a minha homenagem a Camille, viu Camille, que ficou aqui participando junto com a gente, no colo da mãe, mas que participou ativamente dessa reunião. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, dos convidados, das convidadas e do...